Olha, para te falar a verdade, eu estava parado, acho que fazia uns quatro anos. Aí a minha noiva falou, não, retome isso aí, porque ela é da área, ela é do consultivo, trabalha em empresa, não, mas é interessante. Mas para mim não é, enfim. Aí eu retomei e deu certo. E agora, enfim, deu certo. O LinkedIn é importantíssimo. Todo mundo, quem ainda, o pessoal aqui, nós temos aqui 15 pessoas na sala que ainda não tem LinkedIn, levanta a mão para a gente. Levanta a mão aqui no chat funcional, quem ainda não tem... E não tem problema nenhum, tá, pessoal? Você não tem LinkedIn, fala para a gente que a gente quer te ajudar, né, Ricardo? Com certeza. O que você notou o LinkedIn? O que você notou? Não, mas eu voltei a usar faz nem 15 dias. Então ele não está atualizado ainda, enfim, está totalmente desatualizado o meu LinkedIn. Eu não cheguei, ainda não consegui. Boa, não tem problema. Posso te dar uma dica? Lógico, por favor. Ó, olha o meu como modelo. Dá uma olhada como é que eu estruturo, como é que eu faço toda a... Eu tenho o meu perfil principal, ainda está em inglês. Então você tem que ir no português. Você pode fazer até em chinês o teu perfil. Qualquer língua, em mandarim. Pode fazer em qualquer língua. Em várias línguas. E está faltando eu fazer em espanhão e italiano também. Eu comecei a mexer, colocar em inglês, mas ainda não tive tempo. Vou mexer. É uma tarefa que eu vou marcar aqui de tarefa de casa. É muito importante, faça isso. Aqui a gente tem as recomendações. Eu recomendo que você... Deixa eu colocar na tela aqui, só para te dar umas dicas práticas. Pessoal, quem estiver na aula, a aula ainda formalmente não começou, a professora Flávia ainda não está aqui, mas nós estamos aproveitando esse bate-bola com o Ricardo de Carli justamente para aproveitar essa dica do... Está vendo a minha tela, não? Sim, sim. Então esse é o meu perfil, tá? Eu posso... Se eu for na canetinha aqui, eu edito as canetinhas aqui, ó. Então eu vou editando. Então aqui eu coloco... Esse é o nome da minha empresa hoje, né? E aí eu tenho o... Onde eu fiz o MBA, né? Na Universidade de Houston, nos Estados Unidos. E aqui, ó, essa parte mais importante, Ricardo, ó. Inclusive aqui tem um áudio que... Deixa eu tocar esse áudio aqui, vamos ver o que ele fala. Marco Livotti. Tem a minha pronúncia, tem a pronúncia de como você pronuncia o teu nome. Tem de tudo aqui. E aí, ó, né? Para um estrangeiro, por exemplo. Não sei se eu venho em uma língua estrangeira. Oi? Deu uma interferida. Pessoal, quem não estiver usando... Quem não for falar, tá? Você pode me interromper a qualquer momento. Deixa o microfone em mútuo, para que não a gente tenha um... Passa um... Eu vou fechar aqui, que eu acho que a minha é o meu. Não, não. Deixa eu fechar as coisas aqui. Tá tudo certo. É só um aviso mesmo. E aqui, Ricardo, ó. Isso aqui também é importante. Você pode incluir os teus hashtags. Tá certo? Você incluir aqui, ó. Todas as tuas especializações. O que você faz, Ricardo? Qual é a tua... Se você quiser... Qual é o teu primeiro... Ah, mas eu não tenho produto. Eu sou advogado, Livó. Você tá louco? Não, não. Tá tudo certo. Você tem um produto, sim. A advocacia para reclamante... Trabalhista para reclamante de rádio e TV. É um produto. Certo? É um produto. E assim por diante. Então, qual é o teu mais... O teu produto que garante 80% do teu faturamento, Ricardo? Não, tô não te ouvindo, Ricardo. Deve estar mudo aí. Ah, eu tinha focado no mudo. O meu foco hoje é inventário. Parte de sucessões, tá? Então, eu foco muito mais em inventário extrajudicial. Porque é rápido, mais simples. Gira muito mais, né? Mas, lógico, se tiver que ir para o judiciário, eu vou. Em paralelo, eu tento divórcio e questões cíveis em terceiro ponto, em terceiro lugar. Ok. Vamos dizer que sucessões e inventário sejam o teu produto principal. É ali que você vai focar os teus esforços, a tua energia. Se tiver um problema de família ou cível, você vai lá e resolve. Então, as pessoas entram no LinkedIn, turma, para resolver problemas. Já era o tempo que o LinkedIn era só um currículo online. Não é. É muito mais do que isso. É uma rede social profissional. O cara que entra no LinkedIn, ele não entra para mostrar um vídeo do gato tocando piano. Ele entra para resolver problemas. Para procurar gente qualificada dentro da rede dele para resolver problemas. Então, que problemas eu resolvo? Eu resolvo o problema de vendas, eu resolvo o problema de treinamentos, eu resolvo o problema de empresas e profissionais que querem encontrar leads qualificados, clientes qualificados. Eu resolvo o problema de empresas que querem crescer e querem se transformar nesse mundo digital. digital, certo? Então, é assim que eu me posiciono. Aí eu tenho as minhas publicações em destaque aqui e tal. Agora, e aí todo dia eu tenho, com 4 mil seguidores, todo dia eu tenho aí uma publicação diferente, um evento, o conteúdo. Aqui, esse método espinho é um método excelente para você desenvolver novos clientes, para você abordar clientes. É uma ferramenta que eu uso nas multinacionais, que eu atendo e tudo mais. E é super legal. Então, você, aqui é um resolvedor de problemas, Ricardo. E como resolvedor de problemas, você tem que ter um negócio chamado autoridade. Então, como é que eu te aconselho a estruturar aqui? Isso aqui eu aprendi de um mentor meu, que é o Ricardo Jordão. Dá uma olhada. Isso aqui, no que eu acredito? Isso aqui, cada um acredita em uma coisa. Então, você não vai copiar o meu. O que você vai copiar? Só isso aqui. Só os tópicos. O que eu faço e como eu faço? Então, eu acredito que nós somos todos vendedores. E que as empresas poderiam ter vendedores. Inclusive você, Ricardo. E todo mundo que está aqui, as 160 pessoas que daqui a pouco vão chegar. E hoje vai ter mais, hein? E teve barulho nas redes sociais. A gente anunciou. Nós colocamos um convite lá no Instagram, no LinkedIn, para reforçar. Teve aqui um barulho absurdo no nosso evento. Então, eu estou sempre lembrando as pessoas que a gente está sempre vendendo. O que eu faço e como eu faço? Está aqui, olha. Me apaixão em conectar pessoas. Então, o que eu faço? Eu trago as pessoas para transformar elas. Transformar em geradores de resultado. Ou seja, faturamento. Quem que eu sou? E aqui, finalmente, eu falo quem eu sou. Então, quantos anos que eu tenho vivência no mercado? Vivência no mercado do agronegócio e outras tantas em vendas. 30 anos, 35 anos de experiência em vendas. Com quem que eu trabalho? Meus clientes. Aqui, escritórios de advocacia. Alguns aqui representativos. Mas os principais clientes são XP, investimentos. Acabei de voltar da XP investimentos agora há pouco. Singenta, New Holland, Agco, que é Valtra, Macei Ferguson. Enfim, essa turma aí. Certo? Conteúdo gratuito. Como é que você acha o meu conteúdo gratuito? Instagram, etc. E aqui embaixo, algumas palavras-chave. Não estou me mostrando aqui para o senhor Ricardo. Eu só estou te dando uma dica de como se estruturar o teu LinkedIn. E aqui, super importante a experiência. O que é importante a experiência? Não é para você se mostrar. Mas é para você demonstrar a autoridade. Porque a cara que me contrata é incrível, viu? Às vezes eu tenho aqui, teve um caso, essa empresa aqui. A New Holland. A New Holland, a fábrica. A New Holland Agricultural. E também, aqui está faltando. Inclusive, em clientes novos aqui, que é a Shark, que é a... Então, aqui, dá uma olhada. Eu carrego, tá? Ele está carregando e tal. Aí, isso aqui é a versão em inglês, que é a principal. Aí eu vou para a versão em português. Boa. Aí ele vai carregar. Aí eu vou aqui. Eu tenho que sempre estar atualizando isso aqui. Por exemplo, agora a New Holland Agriculture e Industrial também. Aqui tem um limite, tá vendo? Não, fui ultrapassado o limite de caractere. Já não posso mais ficar digitando. Então, tá vendo como é que funciona, cara? Sim, sim. E aí você vai editando e vai... Eu tenho novos clientes. Sempre tem cliente entrando e cliente saindo. Ls Tractor, Valtra, Massa e Ferguson. Agora a Massa é um novo cliente. E aqui não tem nem espaço. Então, eu vou ter que dar uma cortada em alguma coisa aqui para colocar os meus... Por exemplo, se nas mais variadas modalidades eu podia resolver. Então, corta aqui. E aí eu coloco, por exemplo, um cliente novo que é a Shark. Shark Máquinas. Fica ali na Marginal Tietê. Tietê, que tem uma empresa que fatura um bilhão de reais por ano. B com B, né? Só em máquinas agrícolas de construção. Dona de uma rede de mais de 50 lojas no Brasil. Então, cliente nova. Tá aqui. Quem mais quer cliente novo? Vamos pensar. Ah, Massa e Ferguson. Acabou de fechar também o contrato. Amanhã nós vamos ter a primeira reunião para preparar. Massa e Ferguson. E Ferguson. Mercado punjante, mercado que está bombando, literalmente, o mercado do agronegócio. Então, estimado Ricardo, é isso. Você vai desenvolvendo. Sempre atualizando e desenvolvendo. Sempre atualizando e desenvolvendo aqui. Por onde eu passei. Estão 20 anos de experiência. Nossa, 40 anos. Vem por meio do programa. Com o programa aqui. Você vai sempre dando uma ajeitadinha. Porque eu gosto sempre de manter uma... Eu gosto sempre de manter um número menor possível de palavras para você desenvolver o teu negócio. Aí você salva. E aí vai estar lá. O que está faltando agora eu fazer? Atualizar a minha versão em inglês. Perfeito. E é sempre... Fala. É sempre naquela... Acho que até a Flávia disse ontem sobre... Sobre você eu sempre coloco a questão visão, valores e... É sempre nessa linha. Visão, valores, missão. E missão. Isso. Ah, é importante. É importante, sim. É importante. Agora, só coloca, Ricardo, se você tiver clareza sobre isso. Sim, sim. Clareza ao ponto de você colocar um quadro lá no teu escritório, escrito assim, missão, visão, valores. Aí chega um cliente, ou um estagiário, ou a tua esposa, ou teu namorado, olha lá na parede. Se tiver alguém com algum cinismo, olhar para aquele negócio e falar, hum, não sei não, isso aqui... É até meio estranho. Aí já... Você tem que começar a pensar o que você está fazendo. Exatamente. Se você tiver dúvidas, estimado Ricardo, entre em contato comigo ou com a Flávia e nós vamos te dar um passo a passo, um passo a passo bonitinho, legalzinho, de como você fazer duas coisas. É super legal esse passo a passo. Primeiro, você vai ter o passo a passo para transformar o teu perfil do LinkedIn em perfil campeão. Fica tão campeão que parece uma estrelinha, tipo um cometa, assim, uma estrelinha que você ganha, assim, um prêmio, vai ficar uma estrelinha dourada, que o LinkedIn te dá de perfil campeão. Então, nós temos todas as dicas para você, o passo a passo, passo a passo para você chegar lá, tá? Então, se você quiser, entre em contato comigo pelo WhatsApp ou pelas redes sociais, aí eu te... E também, não só isso, mas também um passo a passo para você fazer o... É o Social Machine Selling, ou seja, você vai vender o teu serviço por meio do LinkedIn, usando o LinkedIn, utilizando o LinkedIn sem afetar, sem infringir nenhuma das normas do código de ética do AB. Perfeito. Eu vou entrar em contato, assim, com certeza. E aí você vai utilizar o LinkedIn como uma ferramenta para você fazer novos clientes. Funciona essa ferramenta, professora Fábio, ou não? Acho que ela deu uma... Boa noite, senhoras e senhores. Estamos exatamente com 80 alunos cravados na nossa aula, pontualmente. Chegando. Funciona? Claro que funciona. O que você perguntou? A ferramenta... A nossa ferramenta do LinkedIn... Funciona. E eu posso... Eu vi aqui a Aide dizendo que não sabe usar. A gente vai aprendendo. Eu comecei a minha rede agora, esse ano. E praticamente obrigada, como contei ontem. E funciona muito. Ontem mesmo já tive interações com alunos aqui do curso. E muito bacana. Tive um amigo também que falou, Flávio, não vai postar foto do seu filho. Aí eu já entendi para que serve o LinkedIn. Então, funciona muito. A interação é muito mais rápida. Os objetivos, ele também indica a coisa que é do seu interesse. E as vagas ou os cursos. Ele já vai linkando com pessoas-chave. É como se tivesse, acho que numa grande festa, tivesse um host. E você falasse assim, aquele lá gosta da mesma coisa que você. É bem interessante. E não adianta nada você participar da rede sem ter um perfil campeão, Ricardo. Porque aí você tem que ser bem... Você tem que estar bem bonito na fita. Você tem que estar na sua melhor versão. Então, é isso aí. É a versão tua, mesmo que você é. Então, tem que ter uma foto profissional. Enfim, nós vamos te dar todo o passo a passo para você ter um perfil campeão. E também o passo a passo para você conseguir encontrar clientes novos usando o LinkedIn. Parece difícil, parece bobagem. Parece que é coisa de marqueteiro. Mas não é. Aliás, esse cliente novo que eu estava escrevendo aí na tua frente, a Massifera, que acabou de fechar um contrato comigo, foi um cliente derivado de um treinamento. Olha só, pessoal, que interessante. Que eu dei na XP Investimentos. No começo do ano e no final do ano passado. Sobre o Lead Generation pelo LinkedIn. Ou seja, como fazer essas duas coisas, esse passo a passo que eu estou te falando aqui, Ricardo. Só que eu dei esse treinamento para os assessores. Ou seja, as pessoas da XP Investimentos que ligam para você e falam assim, ô meu, esquece o Santander e o Itaú vem investir com a gente. Eu dei esse treinamento para esse pessoal. E no treinamento, olha que coisa incrível, pessoal. No treinamento, eu abri a ferramenta do Sales Navigator. O que é o Sales Navigator? É aquela parte paga do LinkedIn. Que você pode testar grátis, olha que dica forte, por 30 dias. Você testa grátis por 30 dias. Eu não tinha ferramenta paga, eu só usava o LinkedIn tradicional. Aí eu usei, eu fiz o teste drive de 30 dias. Gente, esse cliente que eu acabei de dizer para você, eu consegui captar usando exclusivamente essa ferramenta do LinkedIn. Está certo? Inclusive, hoje na reunião lá com o pessoal, conversei com o diretor de marketing da LinkedIn, que é a XP Investimentos, acabei de sair do escritório de lá em São Paulo e... Estávamos lembrando desse evento e desse cliente. E durante o evento, durante o treinamento, eu fiz o passo a passo com todo mundo, mostrei como funciona e como eu consegui fazer isso. E esse cliente realmente converteu. Ali estava no começo do funil. E ele acabou convertendo e nós comunicamos. Então, enfim. Ricardo, eu e a professora Flávia podemos ficar a noite inteira aqui falando para vocês sobre LinkedIn e vendo como ele funciona de forma maravilhosa. Faz sentido para você? Faz muito sentido. Ontem, inclusive, ontem ou antes de ontem, eu estava até vendo que dá para oferecer serviços. Não sei como. Eu só dei uma olhadinha bem por cima. Nesses 15 dias que eu voltei a usar o LinkedIn, enfim. Mas eu olhei meio por cima, não sei como é que funciona. Eu preciso realmente aprender. É aquilo que eu te falei, você está voltando. Não sei te falar o certo como é, mas enfim. É isso aí. Dedica... Quer mais outra dica aqui, gente? Lógico. Dedica meia hora por semana. Escreve na agenda. Tem agenda? Do Google. Já tem agenda do Google? Então, vai lá. Escreve na tua agenda do Google. Evento Recorrente. Atualizar o teu LinkedIn. Quer ver o meu? Quer ver a minha agenda? Gente, aqui a gente mata a cobra e o nosso pau, né? Hein, Cláudio? Aqui é tudo... Aqui é tudo... Aqui, olha. Olha o que eu tenho. Evento Recorrente toda semana aqui. Está vendo na tela, Ricardo? Estou vendo sim. Estou vendo sim. O que é isso aqui? Gerar conteúdo para a rede social. Ah, isso eu tenho também. É cada... Eu tenho a cada... Quatro dias na semana. De terça... Aqui, olha. Segunda, quarta e sexta. Eu tenho quarta e sexta. Tenho quarta e sexta. Quarta de manhã e sexta-tarde. É agenda em blocos, né? A gente tem que fazer isso. Não tem agenda em blocos? Não tem como. Não tem como a gente... A gente viver nesse mundo digital sem agenda em blocos. Gente. Valeu, Ricardo. Queria dar umas boas-vindas. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Vamos junto. É isso aí. Entra em contato comigo ou com a Flávia e a gente vai te dar o passo a passo. Queria fazer umas super boas-vindas para uma aluna especialíssima que nós temos hoje, que é uma fera de advogada. É uma fera como pessoa, como advogada, e como team member, como membro de equipe. É uma pessoa fantástica. Eu ainda não tive o prazer de conhecê-la pessoalmente, mas eu conheci ela virtualmente desse jeito. É a Mariana Silva. É a Mariana, você mesmo, que está aí olhando para a gente, que trabalha no escritório da Flávia. Boa noite. Obrigado por estar aqui com a gente. É um prazer enorme te receber, viu? Ih, ela ficou tão envergonhada que saiu da linha, Flávia. Deixamos ela... Colocamos o holofote nela, ela caiu fora, bicho. Caiu? É. Você encorpo. Ela ficou emocionada. Já está chegando. Está do lado da Cecília. A Cecília também aprende, igual a Marina. Aprende escutando as mães. E, realmente, bem lembrado. Mariana nos ajudou muito na primeira aula. E descobri que a minha equipe toda estava na aula. E nem foi combinado. Então, o pessoal que está chegando hoje da equipe, que está escondidinho, você fala alguma mentira, você exergue a mão e fala que é mentira, tá? Bom, eu prometi para a professora Flávia que eu não ia atrapalhar ela, como eu atrapalhei na terça-feira. Então, ela que vai comandar essa parte, essa primeira... Pelo menos a primeira parte da aula de hoje. Lembrando que nós vamos falar de gestão de pessoas. Nós fizemos, no primeiro encontro, né, Flávia, um aprofundamento da gestão do tempo. Mas nós descobrimos que não é o tempo que é gerido, né? É nós mesmos. É uma gestão de si mesmo em relação à produtividade, foco, disciplina, planejamento e organização. E você descobriu como planejar estrategicamente. Você viu que tem que ser proativo e não reativo. E você recebeu algumas dicas práticas também. Me diz qual dessas dicas práticas que você recebeu. Oi, Viviane. Boa noite. Bem-vinda de volta. Qual dessas dicas práticas, pessoal? Já estamos com 94 pessoas na sala. Quais dessas dicas práticas você conseguiu aplicar? Tudo bem, teve pouco tempo aí. Teve um feriado no meio. Enfim. Mas levanta a mão e fala pra gente quais dicas que você conseguiu utilizar na gestão... O que você conseguiu mudar na tua gestão do tempo que já começou a trazer resultado que está fazendo diferença pra você aqui. Lembrando que eu sou ótimo... Nem precisou. A Viviane já foi lá e levantou a mão. Então, vai lá, Viviane. Eu diminuí redes sociais. O meu dia hoje foi extremamente produtivo. Eu consegui dar retorno pra bastante cliente. Consegui fechar contratos de clientes que a gente estava namorando. Fecha, não fecha. Fechamos contrato. Consegui enviar os contratos. Inclusive, que eu envio digital, né? Eu mando o link e envio o WhatsApp pra eles. Consegui. Coisa que normalmente eu fechava. O cliente fechava. Demorava dois, três dias pra enviar. Não, hoje foi um negócio incrível. Eu nem precisei desligar o aplicativo. Cancelar o aplicativo. Eu coloquei, assim, o período da manhã pra fazer todas essas coisas e fazer o administrativo à tarde. Deu super certo. Nunca dá. Dessa vez, deu. Que bom. Que bom. Ó, teve a Letícia também. A Letícia Kugler. Se eu pronunciei bem o teu nome. Que ela deixou o celular de lado também. E aí eu já perguntei aqui. Letícia, conta pra gente que resultados você teve deixando o celular de lado. Deixa, fala pra gente aqui. O que mais? Quem mais gostaria de compartilhar? E obrigado, Viviane. Obrigado por ter compartilhado. Já fez diferença. Você já notou uma produtividade melhor no seu dia. Fico muito contente. Parabéns e... Ó, é só o primeiro passo. Continua. Manda a brasa. Fala, Mariana. Agora acho que eu consegui. Beleza. Desculpa, eu não sei se vocês me escutaram a hora que você me colocou aqui na reunião. Foi bem a hora que eu perdi a conexão aqui. E eu acabei recuperando agora pelo celular. Mariana, eu queria dar boa noite a todos vocês. Agradecer pela honra da sua chamada pela minha pessoa. Hoje eu estou do outro lado da tela aqui. Hoje eu vou assistir a aula, né? Não vou ficar de claquete pra doutora Flávia. Mas é um prazer imenso estar aqui com todo mundo. E se eu puder contribuir com alguma coisa, dar os pitacos que a gente costuma dar. E agradecer muito, Marco, a toda a atenção que você tem com a gente, com a equipe toda. E também espero te conhecer pessoalmente. Vai ser um prazer. Obrigado, Mariana. Muito bom, gente. Um prazer enorme. Ó, a Letícia já respondeu aqui. Rápida que nem um foguete, ó. Consegui cumprir prazo... Colocando o celular um pouquinho de lado, ela cumpriu prazo no escritório. Concluiu o recurso de revista na parte da manhã. E daqui a pouco ela está voando aí de novo, alcançando metas adoidado. Obrigado, viu, Letícia, pela tua resposta. E pelo teu feedback. Quem mais gostaria de colocar aqui? Quem é essa princesa do teu lado, Mariana? Meu. Essa lá. Fala, é o tio. Fala, o ego tio. Ah, que lindo. Fala, é a Cecília. Então, tá bom. Ó, a Letícia também colocou aqui, ó. Estou iniciando na advocacia agora, buscando evoluir sempre. Parabéns, Letícia. Bom demais, gente. Então, é bom ouvir, né, que vocês... Alguém mais gostaria de compartilhar aqui? O que que... Colocando o celular de lado e outras... Nós não falamos só de celular, falamos de tantas outras dicas, né? De eliminar as interrupções, né? E eu acho que seria importante, pessoal, a gente fazer o seguinte agora. Um exercício bem rápido. Eu quero que vocês façam. E não deu tempo de fazer da última vez. E aí a gente vai abrir. Logo em seguida, a gente vai abrir pra... Pra aquela parte de gestão de pessoas que a doutora Flávia vai abordar com a gente hoje. Eu queria que você colocasse aqui no chat. Aqui no chat. Eu queria que você respondesse três perguntas. Bem rápido. E a Uedila está falando que ela precisa... Ah, a Uedila passou por um treinamento, um curso nosso anteriormente. E ela está falando que vai precisar ver o assistir... Assistir o... SOS. Precisa assistir o início da primeira aula quanto antes. Verdade. Você vai gostar. O Fernando está dizendo aqui que tira todos os... Dois dias da semana para verificar o andamento do processo. Na segunda a sexta. Terça e quinta faz prazo aberto. Quarta-feira fica pra realizar peças iniciais. Ótima forma de se organizar. Fernando, isso se chama agenda em blocos. Gente, é importante. Ter hora e dia pra fazer as coisas. É legal. Eu quero que você escreva aqui... Uma coisa bem simples, pessoal. São três resoluções que você vai fazer depois de ter ouvido aquele nosso bate-papo aí da terça-feira. Primeiro, vou colocar aqui no chat, ó. Eu gostaria que você escrevesse... Não irei... Então, vamos começar assim, ó. Começarei a... Começarei a... Quem já participou do meu curso já lembra disso daqui, ó. Come... Começarei a... Começarei a... Três pontinhos. Começarei a organizar minha vida em blocos. Agenda em blocos. Começarei a fazer mais exercício físico de manhã. Jogar uma dopamina no corpo. Começarei a usar a agenda do Google, etc, etc. Então, eu queria que você escrevesse. Número um, começarei a... Certo? Aqui no chat. Escreve aqui no chat pra gente. Vai escrevendo, pessoal. Número dois, tá? Não irei mais. Não irei mais... Sei lá, acordar logo cedo e ficar perdendo tempo com redes sociais. E aí, quando eu vejo o dia já que está começando, eu não estou fazendo nada. Então, não irei mais. Mais. Mais... Três pontos. E aí, eu quero que você seja específico. A Leidiane fala, eu começarei a desacelerar. Como assim desacelerar, Leidiane? Seja mais específica. A Wedge lá está colocando aqui, vai começar a fazer exercício primeiro a hora da manhã. Isso aí. Dopamina logo cedo é a melhor coisa, gente. Vamos lá. Escreve aí, pessoal. Começarei a... Três pontinhos. Começarei a... Incluir atividades físicas. Começarei a... Fazer agenda em blocos. Usar agenda do Google. Usar aplicativos que ajudam a produtividade. Usar um sistema. Fazer mentoria. Fazer mentoria. Chama a Flávia. Chama um mentor que você... Começarei a... Ó, Ricardo já decidiu que vai começar a mentoria. Muito bom, Ricardo. Parabéns. Essa é uma ótima... Essa é uma ótima decisão. Nós... No final das contas, pessoal, quem faz a diferença é quem toma decisões. A nossa vida é feita de decisões. A gente precisa decidir. E essa do Ricardo é uma ótima decisão. É uma ótima decisão. Parabéns. A Roberta está dizendo aqui que não vai mais perder tempo com redes sociais. E por assim vai. A gente vai usar redes sociais... Lembra? A diferença do remédio e o veneno, vocês mesmos disseram. É a dose. É a dose. Então, saiba usar a teu favor. Certo? Então, a segunda resolução é não irei mais. Não irei mais. Tu, 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 tu. E a terceira resolução é continuarei. Continuarei a... Certo? Continuarei a... E aí, pensa numa coisa que você... Porque nem tudo está perdido, né, pessoal? Vocês, todos nós, estamos sempre num processo evolutivo. Tem coisa para melhorar. Tem coisa que é para parar de fazer. E tem coisa também que eu posso continuar fazendo. Porque se eu parar de fazer, vai me prejudicar. Tá certo? A Roberta vai se atualizar diariamente. E assim por diante. Escreve aí para a gente. Vai colocando aqui o teu... O teu... Estudar. Ah, o Ed, ela falou. Estudar. Estudar sempre. Estudar sempre. Vídeo. Livro. Mentoria. Áudios. Tem um monte de atividades que você pode fazer, gente. Prática do exercício físico é uma delas. Mas não é só, né? A gente se fixa muito nessas coisas. E aí você vai falar... Aí você passa na frente da academia, assim, da risada. Eu... O curso. Aquele curso que você comprou, faz ele. Aquele curso que você já comprou, faz ele. Faz ele. Senão você vai... É caro ou é barato? Você fala, ah, mentoria é caro. Não é. Caro é uma coisa que você não usa. Caro é uma coisa que você compra e aí não usa. Isso é caro. Isso é caríssimo. Né? Mas se você tem clareza do que você tem, de quanto foi, e aonde você quer chegar, e aí você faz a coisa do jeito certo, aí é barato. Tudo fica barato se você agir. Se você tiver o poder da ação. Agora. Decidir. Né? Muito bom. A Mayara aqui. A Mayara Yasmin. Olha só. Ela colocou, começarei a ajudar a agenda do Google, não irei mais deixar procrastinação me domine e continuarei a procurar ensinamentos para evoluir sempre. Muito bom. Legal, pessoal. Então, já fizemos aqui um bom exercício. Tem bastante gente que já colocou. Eu vou passar a bola para a professora Flávia, senão eu fico a noite inteira aqui azucrinando vocês aqui. Vamos lá, Flávia. Boa noite. Ele está devolvendo o que eu fiz com ele na terça-feira. Sejam bem-vindos. Marco, obrigada pela gentileza de começar esse bloco aqui com vocês. A aula da terça-feira foi sensacional. Recebemos feedbacks de um tanto que só energizou para a aula de hoje. Verdade. E essa aula, eu sou apaixonada por esse tema, Mariana vai balançar a cabecinha hoje, que vocês vão ver, que é a gestão de pessoas. A aula de gestão de pessoas foi por onde eu comecei a gestão do meu escritório. Foi o tema que eu me apaixonei e com ele eu comecei a entender essa coisa da gestão. Eu preparei um pouco de um material para vocês, para que a gente possa conversar sobre. E me conta uma coisa aqui, bota um umzinho ou um dois. Quem gosta de gente, bota um. Quem preferir a não, bota dois. Olá. Ah, eu gosto de gente, Flávia. Eu vou colocar um de um aí. Vou botar um de um. Tem, a maioria está com um, mas tem uns dois aí. Tem dois também. Preferia ficar num trabalho mais intelectual. Quem nunca, né? Quer ficar na leitura, só na parte de fazendo peça. Tem gosto para tudo. O que eu tenho para dizer para vocês é que no direito a gente usa matemática e na gestão a gente gosta de gente. Boa. Então, são coisas que são inseparáveis. E é possível aprender a gostar de gente. É possível aprender a lidar com as pessoas de uma maneira menos forçada, mais natural. E aqui eu vou começar a compartilhar a tela, que agora vocês me ensinaram como é que faz. Alguém grita se não estiver vendo o que eu vou compartilhar com vocês. Fala, não estou vendo. Eu aprendi com o Marcos. Estão, ó. Está carregando o treco. Estão vendo? Tudo certo? Sim, sim. Tudo certo. Ah, então está bom. Aula 2, gestão de pessoas. Cuide das pessoas e elas cuidarão do seu negócio. Quem já ouviu falar dessa frase? É algo que se fala muito por aí, mas é uma frase feita? Como é que funciona isso? Vamos contar um pouquinho para vocês como é que esse cuidado com as pessoas que trabalham com a gente, que hoje nós vamos falar mais da gestão de pessoas com relação à equipe, depois a gente vai seguir para outra aula para a gestão de clientes. Mas as pessoas é que fazem as coisas, gente. A gente pode vender o que a gente quiser, serviço, produto, mas ainda quem, por toda a tecnologia que exista no mundo, as pessoas são fundamentais para qualquer negócio. Apesar de terem as máquinas, as inteligências artificiais, tem alguém que está inventando tudo isso, e esse alguém está se relacionando com o outro. Nós, seres humanos, somos seres sociáveis. Nós temos aquelas, né, gostamos às vezes de momentos de solitude, mas nós gostamos de ficar em grupo. Em grupo a gente tem o reconhecimento, em grupo a gente tem a sensação de pertencimento, em grupo a gente consegue alcançar resultados que sozinho a gente não conseguiria. Isso desde os primórdios até hoje em dia. Como é que é? O homem ainda faz o que o macaco fazia, eu vou ter que cantar o titãs inteiro. E o primeiro momento, mas Flávia, como é que eu faço para começar a entender de gente? Eu sugiro uma viagem no autoconhecimento. É isso mesmo. Espelho, espelho meu. Quem sou o meu? É a gente olhar para dentro. A primeira pessoa com quem a gente vai se relacionar é a gente. E a gente tem que ter essa coragem. Coragem de se despir da gente mesmo e nos conhecer. Certo ou errado não existe. Somos nós, seres únicos. E dentro daquilo que a gente é, a gente vai se conhecer para conseguir traduzir para o mundo aquilo que a gente tem de melhor. E dentro desse autoconhecimento, eu gosto de começar, o Marco fala muito disso, sobre o mindset, que é a configuração da mente. Dentro da nossa mente, eu gosto de começar pelas crenças. Alguém pode me dar aí um palpite do que são as crenças? Coloca aí no chat para mim. Boa. Vamos ver. Vamos lá, pessoal. O que tem de bom. Quais são as crenças limitantes e quais são as crenças fortalecedoras? É. O que são crenças? O que nós acreditamos. A Isabel colocou as limitações. Muito bem. As crenças são aquilo que a gente acredita. Existindo ou não existindo. Vocês querem saber? Dia 24 de dezembro, eu acredito no Papai Noel e ele vem aqui na minha casa. Se ele não vai nas suas, eu não estou nem sabendo. Mas na minha ele vem. Tem coisa que é de verdade. Tem coisa que não é de verdade. Tem coisa que está na nossa cabeça, não está na nossa cabeça. Mas são crenças. E elas determinam a nossa vida. Reais ou irreais. E aí que eu venho, né? Dentro desse slide com as crenças. Tem as crenças fortalecedoras. Onde elas nos ajudam a chegar mais próximo dos nossos objetivos. E as nossas crenças limitantes. Que elas nos afastam dos nossos objetivos. E aí nós vamos experimentar um pouquinho. Isso eu gosto muito de conversar com vocês. Sobre o que vem na cabeça na hora que a gente fala de crença limitante e fortalecedora. Eu vou passar uma cola aqui no slide. E depois vocês já vêm falando para mim mais ainda que o que eu só coloquei um pouquinho. Tudo bem. Manga com leite não vale, tá gente? Manga com leite a gente já aprendeu na escola. Que não vale essa crença. Mais um minuto aqui que eu vou compartilhar de novo aqui com vocês. O que eu preparei com relação a isso. Vamos lá. É a crença da... A Célia está colocando aqui, Flávia. A crença limitante. Eu nasci assim, eu não vou mudar. Não tem aquela Gabriela? A crença da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela. Exatamente. E tem aquele também do... Como se chama? Do chicó? Só sei que foi assim. Não era aquele chicó no lado da compadecida? É isso mesmo. Tem toda razão. Aqui eu preparei uma cola para vocês. Olha só. Crenças limitantes. Eu olhei mais a questão do escritório, tá gente? Vocês podem trazer para todos os lados aqui. O olho do dono é que engorda o boi. Crença limitante. E aí eu faço um paralelo aqui. Versos. Crenças fortalecedoras. Eu confio nas pessoas. Equipe com muitas mulheres... Equipe com mulheres tem muita fofoca. Depois... Nós vamos ver sobre isso. Versos todos têm algo bom que pode ser aproveitado na excelência do negócio. Ninguém melhor do que eu sabe do meu negócio. Sabe aquela coisa? Flávia, não me vem com essa história de gestão que você não conhece o meu negócio. O meu negócio é diferente. Alguém já pensou assim alguma vez? E que tal? Quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Comigo só cai cliente zica. Quem é que... Levanta a mão, Marco. Vem aí porque eu não estou vendo ninguém. Quem que costuma falar isso? Gente, não é possível que eu sou um pararaio de cliente zica. Fala a verdade. Lá no escritório a gente teve uma crença limitante. Mariana, não está para mentir aí para mim. A gente achou que um determinado nome de cliente era problema. Então, cliente com nome tal... Gente, não teve uma que deu certo. Não posso contar o nome. Mas... E aí, e que tal eu pensar? Cada cliente tem a sua necessidade. E os clientes desafiadores melhoram a minha empresa. Depois, dá a mão que vão querer o braço. Vai, fala. Flávia, fala de gestão de pessoas. Cuida da equipe. Depois, olha, eles se mandam. Não é melhor eu... Quem sabe eu acreditar nas pessoas? E eles vão acreditar em mim. Então, esses são alguns pequenos desafios que eu coloquei aqui para vocês. E gostaria de escutar vocês aí no chat de algumas crenças de vocês. Vamos lá. Boa. Já tem uma aqui do Fernando, Flávia. Ele fala assim, na minha comarca, o próprio pessoal da OAB brincava que eu era para a raia do cliente. Complicado. Olha lá. Olha lá. Te venderam essa crença, Fernando. Joga fora. Não receba esse presente negativo, não. É. Isso aí. Quem mais? Quem mais? Quer contar uma, Mário? Olha lá. Não sei nem por onde começar. O quê? Nem por onde começar, Lá. Olha, eu posso... Eu trago a minha própria. Há dez anos atrás, eu não acreditava que eu seria capaz de fazer uma petição. Porque eu tenho um nível de autoexigência gigante. E eu tinha um milhão de crenças limitantes que se eu não pudesse ser perfeita, eu não conseguiria fazer mais nada. E aí, dez anos depois, eu descubro que faz depois melhora, feito melhor do que perfeito, e descobri que dá para errar, dá para fazer um monte de coisa, aprender com erro, e você descobre que te colocaram cercas. E é só você crescendo, se conhecendo, investindo em si mesmo, que você vai conseguir quebrar tudo que tem pela sua frente e mostrar aquilo que você veio. Se não for você levantar e correr atrás, ninguém vai fazer isso por você. Isso aí. Parabéns, Lá. Olha que é a Maria, Marco. Aqui na minha comarca, os advogados não acreditam em escritórios grandes. Todo mundo trabalha sozinho no seu mundinho. Interessante. Olha. São crenças. São crenças. São crenças. E eu tenho certeza que aí na cabecinha de vocês está passando um monte de coisa. Pode ser coisa do dia a dia também, viu, gente? Sabe o que eu achei legal, Flávia? O Fernando, que tinha falado que na comarca dele a galera ficava brincando com ele que ele só trazia clientes Zika. Olha isso aqui que ele falou. Ele fez do limão uma limonada. Ele fez dos clientes complicados uma força, uma fortaleza, um ponto forte dele. Aprendeu a lidar com esses caras e hoje ele domina esse tipo de cliente. Quem sabe lidar com um cliente complexo acaba sendo mais versátil. Parabéns, Fernando. Eu tinha uma também, gente. Vou contar. Não vale dar risada os meninos. Eu, a primeira, o primeiro, um dos primeiros integrantes da equipe homem, o que eu falei? Ó, até eu souber que você consegue abaixar a tampa, você vai usar o banheiro da recepção. Eu tinha uma crença limitante que os homens não poderiam deixar o banheiro em ordem, gente. E aí eu caí do cavalo. O banheiro vai ser melhor do que quando eu deixo lá. Então, era uma crença limitante. Por que não? Ah, só trabalho com homens? Só trabalho com mulheres? Só pega gente só... Contrato gente experiente? Ou só contrato gente que nunca teve experiência porque eu gosto de modular? Então, tem uma infinidade de coisas. Aproveitem essa aula ou final da aula. Façam uma lista sem ficar se policiando. O que vocês entendem que agrega e o que te afasta dos objetivos? Certo? Vamos seguir então. Vamos ver se tem alguém aqui. Preciso gerir meu tempo justamente nisso. Olha só. Legal. Então, eu vou seguir aqui com o slide. Que eu estou gostando desse negócio de slide. Espera aí. Começou a brincar com essa ferramenta. Olha lá. Tinha também crença limitante que eu não sabia fazer isso. Vamos lá. De novo. E aí, olha só. O que que eu venço aqui? Marco Livotti aqui fala. Meu mindset me ajuda ou me atrapalha? Me atrapalha. Então, gente. Uns aprisionam. Outros libertam. Escolha o seu. Não tem certo e errado, gente. A gente não sabe qual que é o objetivo de cada um. Então, aquilo que eu acredito ou que me fortalece ou me afasta do meu objetivo pertence a mim. É algo que eu vou decidir. Se é bom ou se é ruim. Me ajuda ou me atrapalha? Qual é o meu objetivo? Então, aí está aí para a gente pensar. Vamos traçar. Fazer o exercício. Lição de casa. Verificar. Será que isso me leva mais perto ou mais longe dos meus objetivos? E aí, sim. Desenvolvo um mindset voltado à transformação. Tenho certeza de que todos os que estão aqui hoje vieram em busca de alguma mudança. Se não, não estariam aqui. Se a gente já conhece tudo que tem no mundo. Falando, não, já está bem desse jeito. Você ia estar assistindo uma televisão, tranquilo. Ia fazer qualquer outra coisa. Não. Nós estamos todos aqui nessa sala. professores e alunos buscando a mesma coisa. Algo para transformar nas nossas vidas, nas nossas carreiras, nos nossos escritórios. E aqui, sim. Seja a melhor versão de si mesmo. Sendo você mesmo. Conhecendo a si mesmo e crescendo. Gente, não tem libertação maior do que a gente se conhecer. Saber naquilo que a gente é bom. Saber naquilo que a gente trupica. Saber aquilo que a gente quer desenvolver ou que a gente prefere não mexer. A gente se conhecendo, isso dá uma liberdade para a gente chegar a traçar os objetivos. A traçar as metas também. E a provocar a transformação. Vocês acham que eu nasci sabendo gerir pessoas? Eu fui criada de uma forma em que a gente tinha que controlar a entrada e saída de colaborador dentro do escritório. Mariana está aí, não me deixa mentir. Ela tinha entrada, ela tinha uma planilha de entrada e saída. Até que um dia eu me libertei disso. Entendi que o negócio é que resultado. Você trabalha a hora que você quer. Respeita a sua agenda, agenda de audiência. E entrega resultado. Foi uma mudança. Então, uma transformação de mindset. E nós, como gestores de pessoas, temos que impulsionar as pessoas. E como é que a gente faz isso? Estabelecendo laços de confiança. Feedback e empatia. Colocando no outro da nossa equipe o espírito de dono e coragem para isso. Só para dar um exemplo bem rápido. Nós tínhamos uma funcionária de 13 anos de escritório que, assim, passava três meses e ela vinha... O Flávio, eu acho que a conta do telefone está muito alta. Eu já liguei lá no negócio. Estou tentando abaixar. Assim, 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 assim. Ninguém tinha pedido isso para ela. Ela, com o espírito de dono, estava tentando evitar o desperdício. Por quê? Já estava na cultura da empresa e na cultura das pessoas toda essa coragem de cuidar daquilo como se doam posição. Essa é uma questão de atitude. Estudar o liderado. Análise do perfil como ferramenta de gestão de pessoas. Eu vou colocar para vocês aqui. O Marco também com muita sapiência. Como é que a gente faz isso? E autorresponsabilidade. Até onde eu vou correr o risco? Nós todos aqui assumimos um risco a partir do momento que nós decidimos vir para essa carreira jurídica. Nós todos assumimos o risco quando fizemos uma transição de carreira, como nós sabemos aí o caso da Vivi, tem mais um outro caso. Riscos calculados. Então, olha a quantidade de coisas. Olha essa cabecinha fechada aqui que está nesse moço. E olha a quantidade de coisas, de engrenagens que a gente pode remontar, reconfigurar, de forma que atenda aos nossos objetivos. E aí, quer falar alguma coisa, Marco? Estou adorando. Ah, tá. Obrigada. Vamos me interrompendo que eu não enxergo ninguém, gente. Eu não sei. Eu não enxergo ninguém. Eu vou enxergando que nem eu vejo. E aí, quais são os maiores problemas na gestão de pessoas? Liderança ruim. Falta de reconhecimento. Eu faço, 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 meu chefe nem tchum. Eu mando aquela petição. Mariana, não adianta fazer canto de boca, porque a Mariana, eu me desenvolvi com Mariana. Mariana teve, como que eu posso dizer? Ela teve a coragem de acreditar no meu processo de formação de líder. Falta de reconhecimento. Você faz aquela petição, gente. Você sua três horas e três dias para fazer aquilo. Mandou para quem vai validar, para o seu chefe, seu gestor. Ele responde assim, ok. No meu caso, era, ok, manda bala. Você fala, meu Deus do céu. Será que ele não podia falar assim, olha, eu gostei daquilo. É isso que ele tem para falar para mim? Um exemplo. Dois, falta de feedback. Como que eu estou indo? Será que está indo bem? Será que eu não estou indo? Será que amanhã eu vou ser demitido? Será que eu vou ser promovido? Desmotivação. Ai, meu Deus. Hoje é amanhã segunda. De novo. Ai, o que eu faço? Poxa, tem que ir, né? Tem que trabalhar, né? O que eu faço para voltar para trás? Porque não aparece coisa melhor. Estagnação profissional. Será que eu vou morrer aqui? Ah, gente. Será que ninguém vai me descobrir, Rede Globo? Maiores problemas de gestão de pessoas. E aí a gente vem. Pense nos líderes que você respeita. Vamos lá. Aqui nós colocamos. Líderes que te inspiram e te servem de modelo. Quem aí já começou a pensar em alguma coisa? Vai cantando aí, Marco. Olha. Estou com alguns na cabeça, né? Tem um passando aí. Ó. Ó. Líderes. Iguais. Diferentes. Esses dois são opostos, né? Exato. O Churchill e o Gandhi são perfis exatamente opostos. Conta para a turma que leu na primeira aula. Eu não sabia quem era quem. Conta quem é quem aí, Marco. Ajuda a gente. Esse da direita é o Winston Churchill, né? Churchill. Chegou a Europa da Segunda Guerra. O Mahatma Gandhi aí, né? É o da Hipsa, né? Da não violência. E o Winston Churchill é outro lado. Ele enfrentou o Hitler, né? Ele não queria fazer acordo com ninguém. Ele enfrentou a guerra e ganhou. Então, é um herói por isso. Quem quer ser aqui, Marco? O Leman, né? João Paulo Leman. O da Ambev, que construiu esse império com uma cultura muito forte, uma cultura muito clara, muito criticada pela mídia, por muita gente que passa pela Ambev. O Justus não precisa se apresentar. Nem o Abílio Diniz, que é o cara do processos e pessoas. Eu gosto da forma muito clara que ele coloca, né? Processos e pessoas. Qualquer empresa, inclusive o teu escritório, bons processos e boas pessoas fazendo as coisas certo. Fazendo as coisas do jeito certo. E o último é o Guilherme Bichimó, da XP Investimentos, que é o meu patrão, um dos meus patrões, né? É um dos meus clientes mais importantes. É o mais novo e o mais rico, gente. Olha esse. O mais novo e o mais rico. Esse daí está passando pelo mundo. Olha que interessante. E o que nós vamos falar sobre isso? Existe certo, existe errado? A questão dos líderes, gente, já passou por muita coisa historicamente. Então, nós já tivemos modelos de liderança autoritária, de liderança inspiradora, de líderes democráticos, de líderes educadores, de líderes planejadores. Já houve tempo para tudo. O que é certo e o que é errado? Não existe o que é certo e o que é errado. Qual que se amolda a você? Qual que hoje em dia, lógico que nós vamos indicar o que se espera de um líder hoje em dia, mas já funcionou em determinadas épocas vários tipos de líderes. E às vezes, mesmo numa liderança, por exemplo, numa liderança democrática, há momentos que você precisa ser um líder autocrático. Então, em qual deles você se modela? Você já parou para pensar que tipo de líder você é hoje e que tipo de líder você quer se transformar? E aí, nós viemos com noções de liderança. Gente, aqui eu vou pedir licença para vocês, porque tem um vídeo, Marco, que isso eu tenho que mostrar para vocês. Vocês estão enxergando ainda? Estão enxergando. Tá. Isso eu preciso mostrar. Exatamente dois minutos e sete segundos, os lêmonos vão cortar a força. Agora? Não. Pode ser? Não. E agora? Não. Eu desço lá e pego os pinguins. Você me puxa e a gente se manda. Não, não, não. Deixa eu descer. Eu pego os pinguins. Você não tem medo, Marco? Agora? Não. Já é? Não. O líder tem que pensar nessas coisas. Por que você que é o líder e não mesmo? Porque fui eu que molhei as fases. Quem votou em você para a grande merda do plano? Eu votei, porque eu sou o líder. É isso aí, doçora. Agora? Não. O líder tem que pensar nisso. Venceu outra vez. Eu pedi quem está no comando. Nelman. Eu sou o curandeiro. Agora? Não. Por que não podemos liderar? Chega. Eu estou no comando. Eu adoro isso, gente. Essa cena é muito legal. Eu lembro do filme. Eu adoro. Eu precisava mostrar, porque tem gente que tem perfil para a liderança. Tem gente que já não tem tanto perfil, mas que pode se tornar um grande líder. Então, qual era o melhor ali? Cada um. Vendeu seu peixe, vamos dizer assim. E quem estava certo e quem estava errado? No final do filme, depois vocês vão saber. E aqui, isso. Noções de liderança. Há muitos tipos de liderança. Agora, eu gosto que o Marco fale dessa parte, que é bem interessante, gente. Vocês estão vendo as formigas aí, né? Vocês estão vendo aqui? Com certeza o líder está aqui no meio, tá, gente? Fazendo junto com a equipe. Marco, vou passar a bola para você com relação ao que era o líder do passado e o líder do futuro. Vamos lá? Você quer fazer um passo outro? Pode ser, pode ser. Então, vai. É muito legal essa visão. Vou fazer até um comentáriozinho sobre tanto a questão do vídeo. Às vezes, a gente... Que líder você se modela, né? Às vezes, tem o líder mais democrático, às vezes o mais... São, na verdade, o líder, ele... Ele, sabendo que a missão dele é desenvolver pessoas. O teu escritório, pessoal, é uma escola de qualificação de pessoas. O teu escritório é uma escola de qualificação de pessoas. Entra uma e sai outra. Quando já estiver entrando uma, já tem que ter uma dentro do tubo, ali dentro do pipeline, dentro do tubo, já se formando, e aí forma outra e já tem outra entrando. E aí eu te pergunto, advogado, advogado, você já... Todos muito jovens aqui. Não importa se você é jovem, 21 anos, não tem problema. Você já está formando o teu sucessor? Nossa, mas é muito cedo para eu pensar nisso. Como assim? Estou formando o meu sucessor? Gente, não importa. Nós precisamos formar... Eu estou aqui formando a minha sucessora. Quem é? A Flávia Rossi, aqui na minha frente. Tá? Todos temos que formar o seu sucessor. Então, tenha isso em mente. Você é uma escola de formação de líderes, de formação de pessoas. E aí, quando a gente entende isso, fica mais fácil compreender o nosso papel como líder. E aí não importa se você, às vezes, é democrática, às vezes é mais dura, às vezes é mais mole, seja você mesmo, seja a melhor versão de si mesmo, a sua versão autêntica, a autenticidade. Gente, um treinamento de liderança eu fiz na Vermeer, uma das multinacionais que eu trabalhei, e era assim, foi um ano inteiro de treinamento. Nós somos escolhidos, nós somos 16 pessoas da gerência da empresa, da diretoria, escolhidos. Tinha que ter um aval de um vice-presidente lá nos Estados Unidos. Aí a gente participava, sob recomendação, e era cada um dos eventos em uma cidade diferente. Uma das coisas que eles mais falavam no curso era essa. Claro, precisamos ser autênticos, seja você mesmo, acima de tudo. Você, ah, não, agora tem que ser líder, agora tem que ser bravo. Não, agora tem que ser isso, tem que ser aquilo. Não, relaxa, pessoal, relaxa. Você é uma escola de desenvolver pessoas. Você só tem que lembrar do seguinte, você está sempre treinando, educando, motivando e inspirando. E desenvolvendo pessoas. Era isso que eu queria falar, Flávio. Líder do passado e líder do passado. Põe o slide de volta aí para a gente colocar a diferença. Porque o nosso treinamento, pessoal, a gente treina você para isso também. É uma solução que eu e a Flávia temos para o teu escritório, para a gente deixar você e a tua equipe muito fera em liderança. E aí a gente faz essa distinção muito clara entre o líder do passado e o líder do futuro. O líder do passado, a equipe serve ele. O líder do futuro, ele serve. Porque quem não serve, não serve. Quem não está para servir alguém, não serve. Não serve para ser líder, não serve nem para ser advogado. O líder do passado, ele tira tudo que pode da equipe. O líder do futuro, ele investe tempo no TEME. Um e treinando, educando, motivando e inspirando. E sem crença limitante de que vou ensinar tudo e ele vai sair. Que ele comece aqui e saia melhor do que ele entrou. É assim que eu penso. Claro, gente. Ah, não, mas se eu investir e tal, aí ele pega e sai. O que é melhor? Você ficar com uma pessoa mal treinada, desmotivada, que não vai para... Ou deixar essa pessoa voar. É pior, é mais custoso você ficar com a pessoa ruim do que a pessoa vá embora. Bom sinal, você está sendo uma escola de formação de pessoas. Eu fico muito contente quando as pessoas que passaram pelo escritório estão projetadas. Eu fico tão feliz porque eu falo, gente, eles conseguiram aproveitar. Olha só, e eu sou pé quente para concurso público, além de tudo. Então, Flávia, você não tem já tive, tá, gente? No passado, quando eu ainda não conhecia nada sobre gestão, claro que a gente tem esse tipo de medo. Hoje, posso dizer com segurança. Atravessa a rua, abre a porta na frente do escritório. Você é você, eu sou eu. E nós dois temos condições de atender o mundo de cliente. Olha lá. Muito legal. E aí tem essa questão do bônus, né? A gente... Ai, deixa eu dar um pitaco aqui. Claro. Você falou um negócio agora, o Marco que me lembrou, antes de eu trabalhar com a Flávia, eu, na minha crença limitante, achava que eu não ia ter competência para divulgar, eu fui trabalhar de financeira numa empresa de exportação. E me lembrou agora que o meu chefe, o meu patrão, na época, era uma empresa de exportação, então ele precisava que todo mundo falasse inglês, português e espanhol. E a recepcionista da empresa não falava espanhol. E ela foi propor para ele fazer um curso de espanhol. E como eu era do financeiro, ele foi conversar comigo sobre o custo. E ele falou, mas se ela sair daqui, como que a gente faz? Eu posso ficar com a língua dela? Eu corto a língua dela e deixo aqui dentro? Porque eu vou investir nisso para ela. E aquilo me chocou, porque logo depois eu entrei para a Flávia e era um outro mundo, né? E você me lembrou agora desse antigo líder que eu tive antes de conhecer a Flávia. Foi curioso isso. Ainda bem que você saiu dessa roubada, né, Mariana? Eu passei em língua hoje. Senão eles queriam cortar a tua mão, né? Ou a tua cabeça. Fica aqui, Mariana. Fica aqui com a gente. Deixa a tua cabeça aqui com a gente. Cada uma que a gente ouve. Boa é essa. Boa é essa. Viu, Flávia? Estou pensando no seguinte também. Você é a minha sucessora. Quem vai ser o seu sucessor aí no escritório? Você precisa já começar a pensar. Estou com a equipe inteira assistindo. Hoje eu não posso dizer nada ao Vivi e a cores. Claro. Sem presença do seu advogado, né, Flávia? Mas eu tenho sucessores para várias áreas do escritório. E eles sabem disso. Eles já sabem disso. Os coordenadores de função ali, de setores, já sabem que eles vão ter as equipes próprias. E está tudo preparado para aquele planejamento que eu mostrei para a turma na terça-feira, daqui a 10 anos. O que eu vou estar fazendo, turma? Quem que viu o meu planejamento estratégico? Está dando aula. Vou estar dando aula online lá da Riviera. O Marco vai estar sei lá onde, na Itália, aposentado. Aqui aposentado. Vamos juntos. Aqui a 10 anos, nós ainda vamos estar trabalhando juntos. Então, o líder... Outra coisa importante aqui, pessoal. O líder, ele assume a responsabilidade. A gente não terceiriza a culpa para ninguém. Muitas vezes é que... Ah, então, teve um erro? Vamos caçar o culpado, né? Vamos ver quem errou. Não é crítica. Dá feedback, é fazer a pessoa... Ninguém gosta de ser criticado. E você, como liderado, não ia gostar de ser criticado. E crítica não faz ninguém crescer. É só feedback construtivo que faz a gente crescer. Porque errar, a gente erra todo dia. Ainda bem, né? Senão, a gente ia ser robô. E você já sabe que você não quer ser robô. Porque, senão, o robô vai assumir... Já está assumindo cada vez mais posições importantes nas profissões. Então... E a solução, né, Marco? Às vezes, a gente vai entrar no escritório. Eu tenho lá o meu, mas já passou bastante gente. Você vai pegar um processo no meio do caminho. Aí você vai chegar para o seu líder e vai falar assim... Olha, aqui não dá para salvar. Porque o fulano não colocou isso na petição inicial. Você terceiriza a culpa. O que eu posso fazer dentro desse cenário para melhorar a situação? E eu brinco... Brinco não. Eu falo sério lá no escritório. Quando o meu liderado comete algum equívoco, algum erro... Quem errou primeiro fui eu. Eu não comuniquei direito. Eu não expliquei direito. Eu não estive acessível. É ali, tá? Então, isso também é libertador, viu, gente? Olha o Edla falando aqui, ó. Tinha um líder que só trabalhava feedback negativo, ponto ruim. E aí ela tinha uma crise de ansiedade em toda a troca de feedback. Olha lá. É usar a técnica boa, mas da forma errada, né? O feedback é bom. Só que o cara não sabia usar. E causava uma crise de feedback, uma crise de ansiedade, ao invés de causar a vontade da pessoa crescer e ficar melhor a cada dia. A Leidiane levantou a mão aqui. Agora vem coisa boa, hein? Fala, Leidiane. Oi, pessoal. Boa noite. Eu vou interromper porque eu não posso deixar passar um ponto. Vai lá. E quando você se depara com uma situação onde você tem um misto? Característica de duas pessoas que trabalham juntas na área de gestão de liderança. Uma com características de líder do futuro e outra com algumas características de líder do passado. E aí você tem ainda mais dificuldades que são oriundas desta relação na hora de gerir a equipe. Eu, por exemplo, penso que você tem que investir em bons profissionais para ter melhores resultados. O outro lado pensa que tem que ter saídas retiradas menores em profissionais não tão experientes. Eu discordo completamente. E hoje é a minha maior dificuldade. Eu atuo diretamente com um contencioso cível, demandas complexas, que requer que tenham profissionais extremamente atenciosos, né? Que é na minúcia que você ganha ou chega ao maior êxito possível. E tem essa, a maior dificuldade minha é essa hoje, a gestão de um contencioso. Porque eu faço a gestão do contencioso cível, desde o operacional, que eu quero sair, operacional, técnica, porque eu sou uma processualista, mais a gestão das pessoas. O que eu considero muito, quando eu disse desacelerar, é que eu sou extremamente organizada e eu faço muita coisa. E o que eu gostaria de fazer? Menos coisas. Mesmo delegando, eu ainda faço muita coisa. E a maior dificuldade para dar o salto para o crescimento é essa colidência entre visões. Legiane, eu acho que a primeira coisa... Então, vamos lá. Vamos dividir por partes aqui. É, é muito complexo, né? Desculpa atrapalhar a aula, gente. Muito bom, muito bom a tua colocação. Porque é uma dor comum, né? Muita gente está tendo essa dor comum. Então, você fala que existem pessoas com visões diferentes. Isso pode ser bom, isso pode ser também ruim. Você precisa manter uma equipe, né? Você precisa manter um clima. O que é o melhor? Manter pessoas boas ou pegar uma pessoa mais ou menos e desenvolver ela. No final das fontes, o que você, Lady Anne, quer? Você quer se libertar. Você não é uma empresária hoje, porque o advogado... Se você não entendeu que você é empresário, pessoal, ou você é empreendedor, a gente tem que recomeçar tudo. Eu sou sócia na pasta do Contencioso Cível, então... E eu sou uma pessoa de negócios, entendeu? Eu me sinto amarrada para fazer negócios, uma vez que eu estou em várias frentes. Eu gostaria de estar em várias frentes. Você se sente amarrada, você se sente limitada, você sente que você tem um potencial, mas não está fazendo, não está seguindo. Você, em vez de ser uma empresária, você é uma empresidiária, Lady Anne. No momento, sim. É, eu sei. Você criou a tua empresa, o teu escritório, para te empregar, para fazer com que você estivesse lá. E você sente aquela coisa de estar... Qual é o caminho da libertação? Não tem palavra mágica, não tem pílula mágica. Agora, o que a gente percebe pelas melhores práticas? É ir desenvolvendo as pessoas e, aos poucos, delegando e sabendo... Quer bem feito, Lady Anne? Delegue direito. Quer bem feito? Delegue direito. Então, saber delegar... A Flávia, na prática, ela faz tudo isso. Então, ela é muito... Eu estou aqui papagaia, mas quem deveria estar falando é a Flávia, porque ela sabe muito mais do que eu. E aí, o meu pitaco final é o seguinte, Lady Anne. Para você se libertar, invista nas pessoas e pense assim, eu preciso das melhores pessoas na posição certa. Se eu tiver esse conflito e isso me forçar uma escolha, faça essa escolha. Não deixe de se posicionar. É o que a Flávia falou, às vezes tem uma posição mais... Menos... É isso que eu costumo fazer. E aí, eu me policio no sentido, na hora de escolher as pessoas, os profissionais, o meu ponto neste curso hoje, que várias das coisas que vocês pontuaram, eu já pratico no dia a dia, desde que eu atuava sozinha, desde que eu atuei em outro escritório, porque eu fui ensinada dessa maneira, é hoje em contratar melhor, entendeu? Em contratar melhor, porque, a exemplo, o último profissional é no júnior, ele já estava há sete meses, e eu sempre investindo, 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 sim. Um processualista, ele é um processualista, ele tem que comer o processo, ele tem que entender, ele tem que saber o que está acontecendo. É a advocacia de boutique, o cliente está aqui, a jugular, entendeu? E, às vezes, eu sinto também que tem uma falta de interesse, eu não sei se é geracional ou é do perfil da pessoa, talvez sejam várias coisas. E aí, eu penso, eu estou errando na hora de escolher ou a pessoa, de fato, não tem interesse? E, daqui a pouco, você está trabalhando por dois, por três, e isso, para mim, é inadmissível. Eu sei. Isso está muito ruim. Você tocou num ponto central da questão, que é a contratação. É fundamental que o processo seja propositalmente demorado, burocrático, laborioso, e que tenha por etapas, para que a contratação seja feita da forma correta. Então, Flávia, explica melhor como é o teu método e como você resolve essa questão. Estou coçando aqui. Estou aqui, estou aqui assim, só me explica uma coisa. Existe líder do passado e líder do futuro dentro dos sócios, é isso? Eu não consigo captar essa mensagem. Exato, exato. Aí, eu penso, não sou dona da verdade, mas pela experiência que eu tenho no escritório e também, meu marido é empresário e tal, a gente troca, a gente almoça e janta, gestão, né? Primeiro ponto, a capacitação dos líderes. A capacitação dos líderes. Às vezes, o líder do passado não se apercebeu. Não é por mal. Então, trazer, trazer à toa. Pode ser que não participe uma vez ou outra, mas tem um livro muito legal. Ah, esse, eu já ia indicar hoje, está aqui, ó. Esse é sensacional, não sei se você já viu, que é o Metanoia, do Roberto Tranjão. Você vai comer com farofa esse aqui. Exatamente o que você, que ele retrata exatamente esse conflito de sócios, tá? Líder do passado e líder do futuro aqui. É sensacional esse livro. Então, o primeiro ponto, a capacitação dos líderes. E segundo ponto, a contratação por competências. Competências comportamentais, emocionais. Então, a contratação de comportamento. Porque a técnica, a gente ensina. A técnica, as pessoas aprendem. Ele vai aprender a comer o processo como advogado. Ele fez uma faculdade, ele tem uma gama de ferramentas jurídicas e toda a experiência da banca de vocês para conseguir isso. A questão é mais comportamental, pelo que eu entendi. E aí, escolhi as pessoas certas para os cargos e funções certas. Que vai ser o tema, vou dar um spoiler aqui dos próximos slides. Que lá no meu escritório, eu desenvolvi a gestão pautada nos pontos fortes. E isso é libertador que a gente consegue realocar as pessoas, dependendo dos pontos fortes dela. Vou explicar um pouquinho mais à frente. E aí, extrair o melhor delas. Pode ser que seja um excelente profissional do direito. Mas está no lugar errado. Está fazendo a função errada. Então, meu palpite, como diz a Mariana, meu pitaco. Formação dos líderes. Porque a missão e a visão da empresa, Leidiane, é aí que vem. Ela tem que ser uma visão só. Não dá para a gente cindir os sócios. Eles têm que olhar para o mesmo lugar. Senão, os colaboradores vão ficar perdidos. Hoje é dia de eu correr para o sócio tal para contar uma coisa. Hoje é dia de eu correr para o sócio tal para contar uma coisa. Aí, na minha cabeça, trinca o vaso todo. Então, a união dos sócios, por mais que, às vezes, alguém precise pagar para ver. Ou ceder de alguma forma. Qual é a visão da empresa? A nossa empresa, ela mira o quê? Ela avisa o quê? Então, isso estando bem consolidado, aí as decisões são pautadas nos valores de visão e missão da empresa. Por quê? Porque, se tiver uma decisão para tomar, se contrata jovem ou contrata experiente, talvez nem seja mais essa pergunta. Talvez a pergunta seja outra. que tipo de competência emocional ou comportamento a gente precisa para determinada função? Então, pode ser que as perguntas sejam outras já. E aí, é desafiador, tá, gente? A gente sócio, né, a sociedade, tem que trazer tudo isso. Mas não transforma do dia para noite, são sementes que nós vamos plantando. Já mudou muita coisa, Flávia, assim, tá? Eu digo que a revisão fina, é o trato fino agora, sabe? Estamos remando na mesma direção, mas de ser de um trato fino em relação a essas coisas. Preciso que os colaboradores enxerguem o escritório também como donos, como você pontuou anteriormente. E acho que está faltando isso. A sensação que eu tenho é que você pega uma demanda e não olha para ela como se tivesse um cliente ali por trás. Se tivesse só um papel e não há o compromisso real, enfim... Permita-me mais um pitaco. Volta para o alicerce. Volta seus olhos, seu coração, para a missão, visão e os valores do escritório. Para que é que vocês existem? Por que é que vocês levantam da cama todo dia? Para quem brilha os seus olhos? Isso vai responder uma série de questões. É igual a casa, parede e telhada a gente sobe num tanto. Mas a fundação, a fundação, no meu ver, ela vem daí. Como é que nasce a empresa? É por aí. Eu acho que é a maior dificuldade, porque trabalhando sozinha, eu com apaixonada pelo direito, eu advogo só há sete anos, tá? Mas eu praticamente saí dela da universidade advogando. Gosto muito, mas muito. É tema de terapia, né? Que eu não tenho equilíbrio. 80% da minha vida é advocacia. Então, já vi, eu estudo três, quatro vezes por semana depois do expediente. São três, quatro especializações, livro. E, assim, eu como o que eu faço. E aí, eu quero que as outras pessoas tenham a mesma empolgação, o mesmo ímpeto. Eu sei que é difícil, que elas não vão fazer como eu faço, porque cada um tem um caminho. Mas que elas, pelo menos, tenham a paixão. Então, a dificuldade está nesse ponto. Anota aí no caderninho da Crença Limitante, o treco que você acabou de falar. E depois de... Diga. Tem muita coisa, depois você se escuta. Eu sei que é difícil ter alguém igual a mim. Que bom, que bom que não tem dois de mim. O mundo não ia suportar. É, não ia. Leidiane, é importante isso que a Flávia está falando. Eu cometia muito esse erro como líder. Jovem também, eu era líder e tal. E cometi muitos erros. E aprendi muito com eles. E um dos erros que eu mais cometi foi, no passado... Eu também tenho muita energia como vocês, como a Flávia, como... E eu achava que... E eu vejo pessoas... A gente combina com pessoas com energia. A gente gosta de pessoas com energia. Só que aí, a gente tem que começar a entender que... Quando eu descobri o DISC, Flávia, aí eu comecei a entender o DISC, que é o perfil dominante, perfil influente, perfil estável, cauteloso. São perfis diferentes. E cada pessoa tem um, diferente. A Mariana é dominante, cautelosa. Ela é muito cautelosa. Por exemplo, a Flávia já é DI. É dominante e influente ao máximo. A maioria, pessoal, da população mundial é o estável. Senão, seria que é muito cacique, pacuco índio. E o que é o estável? O estável faz devagar. O dominante e o influente é rápido. Aliás, é o rápido com o ultra rápido. Então, o pessoal no escritório fala... Calma, Flávia, né, Mariana? Calma, Flávia. A Flávia já... Calma, segura aí. O pessoal é o acelerador, o pessoal é o freio. Até é roxa. Até é roxa. Eu entendo. E tudo bem, Lidiane. E tudo bem. Qual é a questão? Entender que existem outros perfis diferentes do nosso, que os perfis se complementam. E que o perfil estável, por exemplo, são pessoas que fazem as coisas com moderação, com calma, com... É um outro ritmo. São ótimos também. Eu considero que são muito bons. A gente precisa, né? Porque se não seria um barco desgovernado, só a gente com esse perfil. Obrigada, pessoal, pelo feedback. Nós te agradecemos. É assim que a gente enriquece a aula, gente. Participem. É importante trazer aqui. Esse é o momento. Esse é o momento. Da gente colocar nossos anseios e nos melhorarmos. Eu vou seguir um pouquinho com os slides, porque, gente, eu preparei com tanto carinho. Que aí, sabe como é, né? Vamos lá. O Marco fica rindo. Eu usei todos os slides do Marco. Nada. Ela criou um monte de coisa que eu estou adorando. Vamos lá. Vamos ver se você compartilhar mais rápido isso. Bom, aqui, então, nós, né? Aí, só para finalizar, para... Ele delega aqui. Se atribui o bônus e delega o ônus. Então, ai, deu tudo certo. Como eu sou ótima advogada. Esquece lá do outro que fez sustentação oral. Que fez aquela peça maravilhosa. Então, a comemoração, gente, ela é coletiva. Hoje, aqui, ó. Assume o ônus e atribui o bônus ao líder do futuro. Está vendo só? Então, chama para o peito quando der errado e consagra aquele que fez o certo. O que mais? Ah, líder do passado faz o quê? Manda. E o líder do futuro inspira a querer fazer. Gente, liderar, pelo exemplo. Ontem, quem está me seguindo aí nas redes sociais já viu. A Marina falou. Mãe, venha um presente para você. Marina é minha filha de 11 anos. Quando eu vejo, gente, ela fez esse negócio de lettering, aquelas coisas que eles escrevem de canetinha. Estudos a ser feito e feito. Como que era? Eram duas questões de organização. Mãe, aqui você organiza os estudos de aposentadoria por invalidez, aqui de aposentadoria por tempo e coloca as observações que você quiser. É liderança pelo exemplo, gente. Não que eu acerte tudo. Ela faz cada coisa errada que eu ensino. Mas, olha que bacana. Ela não ficou aqui assistindo o curso comigo. Mas ela vê a gente fazendo isso lá no escritório. Então, de alguma forma, a gente inspira. Líder do passado, o que ele faz? Procrastina. Vamos dar uma arrumadinha na gaveta hoje? Ai, meu Deus do céu. Esse aqui, deixa eu ver qual cliente que eu vou escolher. Unido, UNIT, ordem alfabética. O que eu faço hoje? E o líder do futuro? Faz o que tem que ser feito. Prioriza e age. Aí, a importância da agenda em blocos. Líder do passado, foco só na meta. Foco na gestão. Às vezes, gente, a meta atropela as pessoas. Tudo pela meta. Você já foi na loja do 1,99, que a pessoa oferece. Ai, olha, a gente tem o álcool, a gente tem agora essa pilha, a gente tem isso. Você fica até constrangido. Porque essa pessoa, ela é obrigada a cumprir aquela meta. E mal, ela olhou nos seus olhos. Uma vez, eu fui em um hotel no Nordeste. E eu fiquei triste. Passei três dias triste. Por quê? Os funcionários, o hotel é maravilhoso. E os funcionários, eles estavam preocupados em atender o que o gerente deles pedia. Eles não olhavam nos nossos olhos. E eles não davam sorriso para a gente. E eu sou toda de eu dou bom dia para cavalo. E eu vi eles tristes. Eu fiquei triste de ver que eles tinham que... A vida deles era aquilo. A pessoa muito pobre que dependia daquele hotel para a sobrevivência. E triste. Por quê? Eles tinham que cumprir a meta, que era agradar o gerente. O que mais? Líder do passado fala mais do que escuta. O futuro escuta mais do que fala. Gente, essa desafiadora. Advogado. Que gosta de escutar e não gosta de falar. Reseta. A gente não é bem falador? Vejam por mim. E hoje, sabe o que tem me ensinado? Isso é também tema para outro curso. Mas o uso da comunicação não violenta tem me ensinado a escutar mais. A estar no presente. Lembra que na terça-feira o Marco falou? Que a gente não está no presente. No aqui e agora. Então a gente escuta já imaginando que a gente vai dar de resposta. A pessoa começou a falar. Você já quer continuar falando. Que ela vai para se falar. Já entendi o que você quer. É isso, isso e isso. Não é assim que a gente faz? Alguém balança a cabecinha assim? É assim que a gente faz. E o líder do futuro escuta para quê? Para entender as necessidades do seu liderado. Às vezes numa fala, gente. Ele não falou aquilo. Mas você consegue entender o por trás daquela necessidade. Às vezes é de reconhecimento. Às vezes é de um tempo para ser ouvido. Às vezes ele está com um problema particular. Às vezes ele não está se encaixando em uma determinada área. E é isso. O que mais? Líder do passado. Curto prazo. Líder do futuro. Estratégia médio-longo prazo, gente. A gente tem que ter... Se nós não tivermos aula de planejamento. Como que era o meu? Dez anos. A gente tem que ter curto, médio e longo prazo. O Marco falou. Preparar o sucessor. Não sei para daqui a quanto tempo. Mas eu vou escrever para daqui a quanto tempo. Ou a gente acha que vai... Gente, para quem... Deixa eu avisar uma coisa. Quem não usou a rede social? A Rainha Elizabeth faleceu. Eu vi alguma coisa lá na XP. Estava passando lá na sala dos assessores. Eu acabei... A gente que costuma não usar muita rede social, fica trabalhando e só tem os horários certos. Eu iria ver isso só depois. Mas eu... Então, para quem fez a lição de casa aí, não é meme, viu, gente? Gente, infelizmente, a Rainha faleceu. Foco só na meta, líder do futuro. Foco na gestão, de novo. Fala mais o que escuta. Então, isso até propositalmente a gente coloca aí. Curto prazo. Centraliza decisões do passado. Cada advogado é líder da sua carteira de clientes ou da sua função no escritório. Mariana, por exemplo, ela coordena o setor de prazos. Ela não vem falar comigo o que ela organizou. A gente tem o treinamento e ela resolve. Ela resolve. Ela é líder daquela função dela, daquela coordena tudo aquilo. Ela não tem que me prestar conta sobre aquilo. Olha, Flávio, eu fiz o prazo direitinho, viu? Não. Ela já sabe o que ela tem para fazer. Porque eu confio. Eu confio nela, eu confio em mim. Líder do passado. Concentra, é inseguro. Líder do futuro. Delega, conhece o seu papel. Não é delargar, tá, gente? Vocês já conhecem isso. Delegar é o quê? Você treina, você delega, você depois faz os feedbacks, alinha, para que as coisas caminhem conforme o objetivo da empresa. Líder do passado. Manda aí. Essa eu adoro, gente. Líder do futuro. Não manda ninguém para um lugar onde nunca foi. Alguém pensou no palavrão? Eu pensei. Então, prestar atenção, né? Quando vocês, né? Principalmente quem vai pedir para estagiário e aqui e ali. Você já foi naquele lugar? Você já explicou para ele como é que funciona, como é que não funciona? Você está mandando ele lá numa roubada? Olha, aqui é assim, aqui é assado. Fez antes para poder mostrar como é que se faz, tá? Líder do passado. Desconfie dos liderados. Futuro confia e faz crescer. Age conforme a necessidade do passado. É aqui as circunstâncias. Ah, hoje tem isso para fazer, tem aquilo, viu, gente? Ah, hoje a gente vai fazer isso aqui. Fica todo mundo confuso. O líder do futuro investe tempo em planejamento. Ó, gente, como é que vai ser essa semana? Como é que vai ser esse mês? Como é que vai ser o semestre? Como é que vai ser o ano? Líder do passado. Desvaloriza decisões que não venham de si. Sabe quando você está naquela reunião de equipe e de repente o estagiário levanta a mão? Você continua falando como se você não tivesse nenhuma capacidade de dar uma ideia brilhante? Pois é. Já passei por várias lá no escritório. A hora que a Laura levantava a mão, vinha uma solução brilhante. É verdade ou é mentira, Mariana? A Silvia, que trabalhava no nosso administrativo. A Letícia, que agora trabalha no administrativo. Quando elas abrem a boca para eu falar, a gente tem que parar e ficar quieto. Não pode ouvir uma moça. Porque o que elas vêm de ideia? Quem sou eu para achar que... Ah, meu negócio sou eu que sei tudo. Tá? Encoraja a criatividade. E outra, às vezes, gente, tem ideia que não dá para executar na hora. Não tem problema. Encoraje a sua equipe a dizer, a levantar a mão, a se colocar. Olha, o máximo que você pode dizer... Olha, gente, eu vou pensar, vamos pensar, vamos amadurecer. A Adriana, acho que me fez uma pergunta aqui, que vai caber muito nesse contexto. Eu já falei isso. Se eu já falei isso, vocês vão escutar outra vez, que eu estou ficando velha, eu repito. Mas, assim, no passado, a minha equipe falou... Flávia, a gente precisa de estagiários. Eu falei, ah, eu com o bolso duro, sem dinheiro. Eu falei assim, tá, estagiário. Fiquei, assim, apreensiva. E, claro, né, sempre com mentoria, sempre com alguém em que eu confie para me guiar também. A gente tem que ter um mentor, um tutor. Analisamos, falei, tá, tudo bem. O que esse estagiário vai fazer? Vão para as suas salas, na próxima semana a gente volta nesse assunto e me tragam quais são as funções que esse estagiário vai desempenhar. E fiquei ali. Na semana seguinte, o que aconteceu? Eles vieram, lembro até hoje, está marcado numa sulfite cor-de-rosa, né? Aquela época eu fazia tudo numa sulfite cor-de-rosa. Eles vieram, olha, Flávia, a gente pensou bem. E isso aqui a fulana pode fazer, esse aqui a ciclana pode fazer, esse aqui a beltrana pode fazer. Acho que a gente não precisa de um estagiário agora, eu. Ai, meu Deus do céu, que bom que o meu fio que deu essa resposta. Por quê? Eu sabia que, economicamente, talvez eu não conseguisse alcançar e talvez não fosse para aquele momento. Mas não dava para o seu autocrato, eu precisava escutá-los. E eles mesmos chegaram na conclusão. Imagina se eu interrompo na hora e falo, não, 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 não precisa de estagiário coisa nenhuma. Você vai fazer isso, isso e o quê? As pessoas quando recebem isso como exigência, gente, é difícil elas fazerem de boa vontade. Líder do passado, se envolve no operacional. Ai, olá, que bonitinho, Leidiane. Líder do futuro analisa e pensa. É lógico que a gente está aqui porque a gente ainda não está no nirvana. A gente ainda faz muita coisa do operacional. Mas queremos essa transformação. Queremos mudar esse mindset. É para isso que nós estamos aqui. Líder do passado é fraco, time fraco, gente. O líder, a equipe é reflexo do líder. Líder forte, time forte. E líder cabeça dura, o que se transforma não sabe. O líder do futuro, ele se atualiza, ele estuda, ele vai ver que ele não é o rei da cocada preta. Ele vai abaixar a cabeça para muita coisa que ele vai falar, nossa, fiz errado, da próxima eu vou acertar. E assim a gente vai. Marco, alguma consideração sobre essas questões aqui? Eu tenho uma super rápida, Flávia, que eu queria... É rapidíssimo. Adorei quando você deu o exemplo da estagiária. Adoro esse exemplo. Porque ele vive e fica um princípio importante da liderança. Gente, vamos envolver as pessoas no processo de decisão. Vamos fazer com que as pessoas participem. Quando a gente participa de um processo de decisão, a gente é mais comprometido, a gente está junto, a gente está lá. Quando foi a última vez que você recebeu uma ordem, faz isso, faz aquilo, e a pessoa não te disse o porquê, não perguntou a sua opinião e você se comprometeu? Você fica com aquela coisa, que saco, uma coisa... Quando a gente fala para alguém, olha só que legal isso, pessoal. Quando a gente fala para alguém, faça alguma coisa, você engaja a cabeça. Quando você fala para a cabeça dela, quando você fala, faça alguma coisa, usando essa técnica, você engaja a cabeça e as mãos. Mas quando você fala, faça isso dessa forma e pergunta para a pessoa, o que você acha, qual é a sua opinião, vamos discutir isso daqui, vamos fazer isso a quatro mãos, você engaja a cabeça, mãos e coração. Essa é a parte legal desse exemplo da Flávia, que ela é cheia de exemplos legais, então ela bififica tudo isso que a gente está... Eu já tomei muito, eu ponho todo dia, viu, gente? Vocês conhecem o quê? Você está aqui sorrindo? Já pus muito a cara, tá? Põe até hoje, tem muita coisa que a gente acha que a gente sabe, a gente não sabe não, e a gente vai ter que se aprimorar se a gente quer ser um líder do futuro. Existe no slide uma autoavaliação, quer aplicar, Marco? Vamos lá? E deixa eu só falar uma coisa, a Wedla, aluna nossa de outros carnavais, ela está dando um show aqui no chat, tá? Está dando um show aqui no chat, ela está assim, conduzindo uma... Totalmente legal, os comentários pertinentes. Continua incentivando essa galera aí, o Wedla, está dando um show, viu? Obrigado. Um show junto com a gente, né? A gente está aqui paralelo. Daqui a pouco a gente chama o Wedla para dentro e ela vai ser a nossa sucessora, né, Flávia? Ah, eu vou... O paixão é bom, o paixão é bom. Então, a Wedla vai lá e dá umas aulas para a gente. Quer apresentar, Marco? Quer que eu apresente? Como é que você quer? Você que manda, eu estou aqui só para interromper o show. Vamos lá, estou treinando, gente, estou treinando apresentação. Mas me ajuda nessa, na autoavaliação, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Obrigado, Wedla. A gente também adora ter você aqui participando. Da outra vez, você foi fantástica também. Deixa eu ver onde eu tenho que ir. Um dia alguém vai me ensinar como eu faço isso mais rápido. Olha aqui, gente. O Marco propõe uma autoavaliação, tá? Então aí, esse material vai ser distribuído para vocês. Mas como você prefere fazer, Marco? Mentalmente? Bota um e dois? O que vocês acham? Vamos, podemos colocar. Coloca aqui, pessoal, as perguntas que estão aqui na coluna esquerda, né? São uma autoavaliação, uma autoreflexão que você vai fazer. E aí, você pode indicar. Sei lá, coloca um. É uma oportunidade de crescimento? Ou seja, ainda posso melhorar? Então, você coloca OC. Ou aí, na dois. Aí você vai falar, não, isso aqui é um ponto forte meu. Eu já sou bom, já conheço meus pontos fortes e meus pontos fracos como líder perfeitamente. O exemplo da número dois. Você coloca lá, PF, ponto forte. E assim por diante. Vai respondendo aqui, as perguntas são essas. Eu sou sempre autêntico? O que é autenticidade? Já falou, né? A Flávia é autêntica. A Flávia, ela é... Do jeito que ela está falando aqui com você, ela fala nos treinamentos, nos eventos, ela é pessoalmente... E com o juiz também. O juiz... O juiz eu falo também, não também. Também. Então, a autenticidade é importante. Já falou isso no começo. Outra coisa. Conhecer a si mesmo, o que a Mariana falou, super importante. Terceiro. Cria um ambiente colaborativo? É uma oportunidade de crescimento? Ou é um ponto forte já meu? Eu crio aquele ambiente onde as pessoas realmente interagem e uma ajuda a outra? Colaborare. Lavorare, insieme. Co, é o sufixo latino. E lavorare, também latino. Labor, né? Trabalho. Quatro. As pessoas na... Nossa, meu zóio aqui, tem que apertar aí. As pessoas não enxergam... Nem enxergam. Nem enxergam como uma pessoa confiável e íntegra e coerente. E aí? Realmente te enxergam assim? Ou é um ponto forte? Ou é uma oportunidade de você ainda crescer? Escreve aí no chat pra gente. Vai escrevendo, pessoal. Vamos lá. Manda mais. A gente vai fazendo os comentários aqui. E a quinta pergunta que eu quero que vocês façam. Você tá sempre estudando? Você tá fazendo curso? Você tá fazendo mentoria? Você tá se aplicando pra ser uma melhor versão de si mesmo? Responde aí pra gente. Às vezes a gente fica cobrando tudo isso da nossa equipe e a gente fica estagnado. Poxa vida, esse povo não estuda, saiu da faculdade, não vai fazer um curso de especialização. E eu, você tá lá, fazendo o quê? Então, tem... O que eu tô fazendo? Vamos lá. Tem mais, tem mais. Tem mais. Tem várias respostas aqui. A Aline já respondeu. O Glauco também. Vamos lá, pessoal. Responde aí. Tem bastante pontos... Aproveite. A oportunidade de crescimento. O que mais? Trata as pessoas de uma forma em que eles se sintam que fazem a diferença? Mariana, responde essa. Você sente que, poxa, eu tô fazendo a diferença. O meu líder, ele tá me... Você é um líder que faz com que as pessoas sintam essa diferença? Sintam que você trata elas. Pô, você faz a diferença, você também, você é importante? Isso é uma ótima pergunta. O que mais, professora Flávia? Vejo erros como oportunidades de crescimento, não de criticar alguém? Como é que eu lido com o erro? Às vezes, a gente se rotula. Ah, eu sou perfeccionista. Eu não gosto de errar. Eu fico lá. E aí? E quando o outro erra? Como é que você é? Será que você tem o mesmo rigor que você tem com você? Como é que será que o outro se sente com relação a isso? Sempre compartilhe informações sobre a empresa. Explica-nos um pouco mais sobre isso, Marco. Eu compartilho aquele envolver as pessoas no processo de decisão. Sobre tudo aquilo que acontece, eu tô compartilhando, eu tô envolvendo as pessoas, eu tô informando. Porque senão fica aquela... Eu já trabalhei em empresa alemã, nada contra o alemão, nem empresa alemã. Mas eu ouvi falar que a maioria delas é dessa forma. Fica toda aquela coisa meio estagnada, meio secreta, meio inflexível. Parece tudo... Você não consegue enxergar transparência. É importante, pessoal, existir essa transparência. Exemplo, eu gosto de dar um exemplo. Nós fizemos contratação e a Marco Livotti Corporate ajudou muito a gente, contratação de duas colaboradoras no final do ano passado. E foi papel principal dessa contratação escutar a equipe. Nós escutamos, fizemos reuniões. O que é importante ter nesse novo colaborador? Escutamos todos e isso foi muito bom. A empresa já fica sabendo, todo mundo tá sabendo. Olha, vai ter contratação, vamos lá. As pessoas começam a indicar pessoas que elas imaginam que seja o perfil. Olha que interessante. Então, não ficar secreto. Ai, eu tô pensando em fazer isso, mas, né, vamos... Gente, olha aqui, tô pensando em levar todo mundo pra São Paulo no curso de gestão, não sei o quê. Estamos pensando em buscar outra oportunidade no Cível. É importante porque aí você joga aquilo num contexto e você começa a ter mais oportunidades daquilo se realizar mais rapidamente até. Apoia as decisões da minha equipe ao invés de criticar. E aí? Eu tenho uma boa também pra essa. Uma vez... Isso há 10 anos atrás, vai. 9, 8, 7, sei lá. Eu achava que eu tinha que meter o bedelho na sala das pessoas. Saber como que ficava a mesa delas. Porque nós temos sala de atendimento no escritório, sala de reunião, onde ela tá adequada ao perfil da empresa. Mas a sala onde cada um trabalha, o cliente não chega... Gente, quem sou eu na fila do pão pra poder falar pra alguém da minha equipe por a mesa assim, assado, carne seca, com sofado? É ela que vai trabalhar ali? É ela que sabe a altura da mesa, a altura da cadeira, o que ela precisa, o que ela não precisa? Porque é que eu vou falar... Olha, gente, esse jeito que vocês colocaram a mesa, eu não gostei, não. Sou eu que vou trabalhar naquela sala? Então, essa foi uma lição tão legal de aprender. E acho que entra aí nesse quadro. Sempre envolva as pessoas nos planos e reconheça os esforços da equipe. E aí? Passa rapidinho na reunião? Ah, parabéns pra todos! Ou nós pontuamos, colocamos o que cada um colocou, cada um colaborou? Como é que nós vamos dar a nossa visão futurista? Gente, vamos lá, vamos pensar em levar, vamos melhorar esse processo de gestão? Visão futurista, depois vocês vão ver. Eu tenho um ponto forte que chama futurista. E que é conseguir levar as pessoas ali, junto comigo, naquele sonho. Como é que eu tô nisso? É. É profecia, né? Nós lançamos uma profecia. Quando a gente escreve as nossas metas, a gente lança profecias. E traz as pessoas junto com a gente. Quando a gente comunica... E às vezes a gente tá pensando como é que é? Mirei a lua, acertei na estrela? A gente tá pensando de uma forma. Vem a tua equipe e fala, poxa, por que você não pensa nesse ponto também? Porque ao invés de você querer dar aula numa faculdade e ir pra 30 alunos de direito, você não vai falar pra 150 advogados online lá na ESA? Perfeito. Ó, uma das minhas bíblias, tá aqui, ele é capa dura, comprei nos Estados Unidos, né? Aliás, ganhei... Eu ganhei lá da empresa, da Vermeer, daquele treinamento que eu te falei. David Nova, que é o cara da... Foi o CEO do grupo Yum, que é PepsiCo, Pizza Hut, Taco Bells, Kentucky Fried Chicken. Nossa, vou ter que nascer de novo pra fazer essa pronúncia. Taking People With You. Aquilo que você acabou de falar. Trazer as pessoas junto com você. É o título do livro. Não, são as outras palavras aí. Heimer, Pepsi, Paula. Bem... Tô brincando. Então, pessoal, muito legal, muito legal. Tô adorando, tá? Vamos lá. E aí fiz um resumão aqui, porque a gente gosta de um resuminho, né, gente? Líder é o que mais serve. Líder ouve, observa, ensina, entusiasma, motiva, não polemiza, direciona, alinha, dá feedback, é assertivo, confia, compartilha, compartilha experiências, encoraja e capacita, principalmente, leva as pessoas a vislumbrar o ideal, o excelente, o propósito daquela instituição. Aí nós voltamos lá pra carta de valores de missão, visão, valores. Põe brilho nos olhos daquelas pessoas. É pra isso que o líder serve, gente. Oi. Gruda na geladeira esse treco, viu? Assinado o Marco Livó. Não, esse aí é teu, esse aí você que escreveu, não fui eu. Eu? Não, não. Nem lembro mais. Agora não sei porque que tá esse é a mão aí, acho que eu esqueci de escrever um texto. Aqui, ó. Os líderes mais efetivos estão sempre investindo em seus pontos fortes. Os líderes mais efetivos se cercam de pessoas certas. E depois, trabalham pra desenvolver o time. Ai, meu Deus, como é que eu sei que é a pessoa certa? Ai, meu coração vai bater, você vai ver coração e borboletas. Não, gente, a gente vai saber, ou se a gente não souber, a gente vai contratar quem sabe pra fazer um bom processo de seleção, tá? É isso aí. É isso aí. Os líderes mais efetivos entendem muito bem as necessidades dos liderados. Sabe por quê? Porque eles escutam, eles observam. É isso aí. Como e por que investir nos meus pontos fortes. Aí, olha só. Ai, dei spoiler. Gente, esse livro aqui, já vai, depois eu vou pôr tudo no chat, na bibliografia. Descubra seus pontos fortes. O Marco tem ele em inglês e toda vez que ele apresenta, eu acho que é outro livro que eu não sei ler em inglês, tá? Fala aí, Marco, como que eles chamam? Marcos Buckingham? Não, esse daqui, é, o que você tem, descubra seus pontos fortes, é baseado no Gallup, né? Então, o que eu tenho é pra líderes, que chama string-based leadership. Ah, tá. É pra líderes, isso. Mas é o Brasil. Esse aqui, gente, foi divisor de águas pra mim. Em 2017, eu adquiri. Por quê? Vou ser bem lúdica aqui. Sabe quando você tá estudando pra prova de física lá na quarta série? Nem tem física na quarta série, mas faz quanto que tem. E essa mãe fala, filho, você tem que rachar de estudar física, senão você não vai passar de ano. Aí você vai lá, você racha de estudar física, que você consegue o quê? 5,1. Passei na média. Ai, mãe, mas tá bom, matemática eu não vou estudar, porque matemática eu já sou bom. Aí você passa com oito. A ideia do Instituto Gallup, na verdade, foi o quê? Através de uma pesquisa, tá? Foram 198 mil funcionários nessa pesquisa e eles perguntaram o seguinte. Você tem oportunidade de fazer todos os dias aquilo que você faz de melhor? Resumindo. Esse vídeo vocês têm que ter, de cabeceira, fazer o teste, tudo bonitinho. É o quê? Gente, é focar nos nossos pontos fortes pra gente chegar à excelência. Se a gente ficar estudando física, a gente, no máximo, passa de ano e a gente não comete gafes. Mas se a gente investir nos nossos pontos fortes, naquilo que a gente já é bom, a gente pode alcançar a excelência. Qual a chance da gente, por exemplo, eu, Flávia, qual a chance de eu treinar de noite basquete e me tornar a Michael Jordan das novas gerações 2022? Fala sério. Eu não sei, não sou habilidosa nisso. No máximo, eu vou fazer três cestas em três horas. Aí eu vou falar, ah, mas qual a chance de eu desenvolver a minha oratória de tal forma que a minha comunicação chegue melhor nas pessoas e eu consiga passar um conteúdo de verdade que faça diferença na vida dos outros. Então, os pontos fortes, ele foi um divisor de águas lá no escritório. Eu indico, o Marco também, ele trabalha em cima dessa linha. Por quê? Faz diferença na vida da nossa equipe. Lá no escritório, todo mundo quando chega, ele, todo mundo recebe, todo mundo ganha de presente. Esse livro é um investimento, tá? É um investimento. E aí, a gente faz, olha aqui, a Mariana deixou, viu, gente? Tá assinado, LGPDQ, tudo lá. A gente coloca na mesa do colaborador, porque existe um teste no meio aqui do livro que ele vai dar os cinco latentes, em ordem de grandeza, tá? Tem mais de 30, viu, gente? A gente é bom em um monte de coisa, tá certo? Mas o livro nos abre, num primeiro momento, os cinco maiores. E a gente coloca na mesa das pessoas. O que está aqui, gente, individualização, imparcialidade, realização, harmonia, intelecção, O significado dessas palavras, eles estão descritos no livro. Então, às vezes, eu, por exemplo, tenho um ponto forte carisma. O carisma não é o carisma que a gente está acostumado, tá? O carisma do livro é querer encontrar pessoas diferentes, fazer amizade com pessoas diferentes, encontrar o estranho, é fascinante para mim, tá, tá, tá. Então, precisa, né, o livro tem toda a explicação do que é cada ponto forte e como lidar com a pessoa que tem aquele ponto forte. E eu trouxe aqui a questão, os pontos fortes da Mariana, para dar exemplo. Não adianta eu ficar aqui, blá, 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 vocês vão lá ler o livro e depois ver se serve para vocês, tá? Mas olha aqui, eu tenho condições, sabendo, conhecendo o meu liderado, além dos pontos fortes, tem um perfil disso que o Marco vai falar depois de outra aula, tá? Alocar os colaboradores e funções para que possam desenvolver os pontos fortes. Então, é a resposta que eu dei agora lá para a Leidiane. Com relação a isso, será que ele está no lugar certo? Quando eu descobri, por exemplo, a Mariana, ela tem... Aqui, estou com uma cola, tá, gente? Porque é muita coisa, eu fico nervosa, a Mariana está ali, tá? Mas, por exemplo, a Mariana tem um ponto forte aqui, da realização. A Mariana gosta de começar... Mariana, balança a cabecinha assim se eu estiver mentindo, tá? Ela gosta de ter o dia dela começando com todas as tarefas já pré-definidas e ela se sente realizada a hora que ela termina o dia com as tarefas cumpridas. Tanto as dela, como toda a equipe. A Mariana, ela gosta de terminar aquilo que ela começa, tá? Eu tenho um outro ponto forte que é ativação, é... Vamos começar? Vamos começar? Eu começo, a Mariana não termina, é a realização, tá? E aí, sabe o que foi legal a Mariana fazer lá no escritório? Mariana cuida da sessão... Mariana, você está de... vai receber royalties, mas é importante a gente deixar isso mais lúdico. Mariana, sessão de controladoria, de prazos. Mariana controla todos os prazos do escritório. Imagina a sensação dela pegar aquela planilha dela e pintar daquela cor que ela pinta que é feito, 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 feito e controlar isso. Ela fica igual, desculpa, pinto no lixo. Ela adora fazer isso, gente. Então, por que que eu vou colocar a Mariana num outro lugar em que ela não se sente que o olho dela não briga? Tá? E aí, também, Mariana gosta de trabalhar em equipe. Mas ela gosta de gente ali, igual ela, que vai, que vai. Até isso... isso não sou eu que falo. É o livro que fala sobre quem tem o ponto forte em realização. Não tem muita paciência com quem tem um ritmo um pouco mais devagar. Tá? Então, tem que prestar atenção quem vai ser o pai da Mariana. Pra ela não esgoelar a pessoa que tá um pouquinho mais devagar que ela. Tá? Outra característica, vou falar só duas, tá, gente? Vou ficar aqui falando assim, senão depois a Mariana me mata. Imparcialidade. Imparcialidade é acreditar que as pessoas precisam ter um plano claro. Elas têm que ser tratadas igualmente. E ter um plano claro de ação. Saber o que se espera daquelas pessoas. Segundo livro, não sou eu que tô dizendo, tá? E aí, com as regras claras, as pessoas podem funcionar melhor. Qual é o lugar melhor pra colocar a Mariana? Nos processos internos. Essa menina sabe tudo do nosso manual de organização, do nosso manual de processos internos. Ela sabe ver, ela vê que não tá em conformidade, o que pode melhorar. Por quê? Precisa estar claro pra todos, funciona melhor. O ponto forte dela, vai lá, Mariana. Tem alguém pra treinar no manual, no MIP, que a gente chama Manual Interno de Procedimentos? Quem é a melhor pessoa pra fazer isso? Mariana, gente. Então, e juntando com o disco e da Mariana, que o Marco vai falar. O da Mar, eu acho que é cauteloso e estratégico, se eu não me engano. Ela tem o quê? Me completa nesse ponto onde eu sou o quê? Eu sou o DI, eu sou o pai, vai fazendo, né? E ela já, ó, vão parar, vão prestar atenção. Então, vocês veem que os pontos fortes de cada um, eles se complementam. O livro fala, se o seu colaborador tem na realização, junte com o pai da ativação. Sua ativação, gente. Olha que bacana. Tá dez, dez, né, Mar? Completando esse ano. Dez anos com a gente lá. Olha. Bonitinho, tá? Então, viver os pontos fortes. Gente, a questão do ponto forte é algo assim que, como que eu posso dizer pra vocês? Vale muito a pena vocês conhecerem com profundidade. Marco, fala um pouquinho da sua vivência com relação ao ponto forte, porque você também tem toda essa parte nas empresas que você dá consultoria, quando vai fazer mentoria. Fala um pouquinho pra nós. Eu tô até escrevendo aqui no chat um texto, acho que é super importante isso, pessoal, um momento importante aqui. Eu sei que as baterias já estão se desgastando, são oito horas e quarenta minutos aqui, mas eu queria fazer esse ponto. Eu sei que tem a citação, a panela de pressão fervendo, o William Bonner concorrendo com a gente, a morte daquela que era imortal, a gente nunca ia imaginar. Imagina, um dia a rainha Elizabeth morrer, isso é uma coisa, um sacriférico, uma coisa, imagina. É um dia histórico. Há 96 anos. Desculpa a piada, palmeirense. Depois que o Palmeiras perdeu, ela não tinha certeza que ela não ia ver mais o Palmeiras ter Mundial. Ela nunca... Desculpa, gente. Ai, que triste. Perdemos seguidores, hein? O 3, 2, 1... Isso é muito engraçado. Gente, as pessoas... Estou até escrevendo, vou ler... Antes já vou terminar a frase aqui. As pessoas são incompletas. Nós não somos completos. Nós podemos ser... Nós somos incompletos, falidos. Ninguém é. Ah, mas eu não sou... Aí eu ainda... Você pode estar pensando assim, nossa, esse negócio de ser líder é muito complicado, gente. Eu não tenho ainda a capacidade para isso. Preciso... Estou tentando... Preciso me... Para com isso, líder. Não seja tão autocrítico. As pessoas são incompletas. As equipes, elas podem e devem ser completas. Isso depende do líder de colocar as pessoas certas no lugar certo, no tabuleiro, para que elas... As equipes, sim, elas podem ser completas. Então, eu posso colocar gente com atitudes complementares. Então, diz que é uma das formas de você entender o perfil de cada um e atribuir esse perfil para cada lugar, para cada função dentro ali da tua organização. É isso. As pessoas são completas, são incompletas. Os líderes são incompletos. Não são perfeitos. Mas as equipes podem e devem ser completas e ser equipes que juntos fazem uma grande diferença. E quanto mais diversificada for a sua equipe, mais resultados a gente tem. Não adianta a gente querer contratar outra Flávia, outro Ricardo, outro Zé Roberto, outra Sueli. Não existe. Ah, vou pegar gente parecida comigo, porque assim a gente vai falando mais ou menos a mesma língua. A gente não vai evoluir nem como pessoa, nem como profissional, nem como empresa. essas diferenças se complementam de uma forma que o resultado fica... Por que tem gente, empresa que dá certo, empresa que não dá certo? Eu tenho certeza que uma dessas questões são gestão de pessoas, é colocar as pessoas certas num lugar certo. Você dizer, você não precisa fazer uma demissão. Aliás, a demissão, gente, particularmente, é o último recurso, se ferir carta de valor, se ferir, aquelas... A gente tem condição. Sim, às vezes é necessário, mas tem condição de realocar. Deixa eu ver se ele funciona melhor aqui. De repente, pronto. Aquilo que você achou que não tinha mais solução, você estava lá, não, já fiz de tudo, não aguento mais. Pronto, conheceu o perfil. Puxa vida, gente. Por que eu bati tanto a cabeça? Vamos colocar aqui nessa área. Isso aí. E, Flávia, como é que o feedback, a recorrência, aquele feedback semanal que você aplica no teu escritório, na tua empresa, como é que isso funciona e que dicas que você pode dar sobre feedback? Só para a gente encerrar com chave de ouro. Ai, já tem que acabar? Nossa, mas você fala de feedback muito melhor do que eu. Mas você é a professora hoje, vamos lá. Ai, Jesus amado. Então, vamos lá. Gente, feedback. Você já conhece a piada, né? Não é aquele outra coisa. Não é feedback, não. Não é feedback. Feedback, gente, eu aprendi assim. Que ele é um presente que a gente pode dar e receber. O feedback, ele tem a função de nos retroalimentar. Então, ele vai ser bom para as duas partes. Ele vai construir uma nova forma de pensar. Ele vai alinhar as direções. Na prática, na teoria, o Marco vai explicar muito melhor que eu. Mas na prática, como é que eu faço? Eu tenho reuniões individuais, que a gente chama de feedback individual, onde eu vou conversar com o meu colaborador. Eu já começo a perguntar, como é que você está? Como estão os seus sentimentos? Como é que está? Como é que está você, Ricardo? Como é que você está, Mariana? Você está olhando um zoinho baixo? Não tem nada a ver com técnica do escritório. Plantão de dúvida é outra coisa, tá? Você vai fazer uma grava de instrumento, um negócio, espermiane, é outro lugar. Chama plantão de dúvida, tá certo? O feedback, a gente fica numa bolha, eu e a pessoa. E ali, eu tenho um roteiro de perguntas. As pessoas hoje, elas vão com o caderninho, gente. Elas já têm tudo escrito para trazer para o feedback, é uma delícia. Se bobear, a gente até come bolo junto. E é tudo, ai, você é ótimo. Não, vamos alinhar. Olha, eu estou sentindo assim, eu estou sentindo assado, eu não consegui me desenvolver em tal coisa, estou me sentindo travado nisso. Olha, se você... E aí, gente, uma das questões para quem, para nós, líderes, aplicarmos o feedback, fazer as perguntas corretas. Nós não temos todas as respostas, mas quando a gente pergunta corretamente, a gente desenvolve o outro. Nós não estamos lá para ficar dando conselho, tá? Nem para dar o peixe na mão do colaborador. Nós estamos lá para escutar, para entender as necessidades, para alinhar naquilo que a gente entende que dá para alinhar, e para ser ouvido também, para escutar sobre a gente. Olha, Flávia, eu não gostei do dia... A Bruna falou para mim outro dia isso. Eu disse, Bruna, se você tiver aí, meu amor, um beijo. Foi muito bom isso para mim. Flávia, eu estava instruindo perícia junto com você, instruir perícia, explicar para o nosso cliente que tem perícia de atal, que é perícia de máscara, levar todos os documentos e tal. Eu estava instruindo para você, de repente, você não deixou mais eu fazer. Eu falei, não? O que aconteceu? Gente, sabe o que aconteceu? A Bruna tirou férias, eu fiquei no lugar dela, e simplesmente esqueci de marcar ela na agenda que ela ia instruir comigo. Não foi de propósito. E ela achou o quê? Que ela tinha feito alguma coisa errada. Se a gente não tivesse sentado e conversado sobre aquilo, essa menina ia ter colocado um monte de minhoca na cabeça dela, que, sei lá, não ia salvar. Eu olhei e falei, é sério, Bruna, obrigada. Então, tem hora que a gente também precisa saber ouvir. Marco, dá um pouquinho. E tem o feedback de equipe. E aí, gente, é assim. Aquela máxima. Criticar, entre aspas, falar de alinhamentos no particular. E aí vem aquela pergunta. E elogiar? O que vocês acham? Particular ou em público? Essa eu adoro fazer pergunta. Põe aí para a gente. O elogio, ele é público? Ele é na frente de todo mundo? Ou ele é só para a pessoa? Em porta fechada? E o feedback construtivo? Ele é a portas fechadas ou ele é em público? Olha lá. Olha lá. O Edna, você não vai, você sabe todas as respostas. Ai, Cátia, desculpa. Pode falar. Ah, depende da forma que fala. Da forma que fala, olha lá. Eu tive um chefe que ele acabava com a autoestima da pessoa. Ele esculachava. Ele dava assim, nossa, ele deixava a pessoa lá embaixo. Então, você tinha que, você voltava para casa e ficava assim, nossa, eu sou a pior pessoa. Então, ele, nossa, era horrível. Então, elogiar era raro. Ele começava elogiando, depois ele detonava. Então, não adiantava nada. É o sanduíche meio errado ali, né? A técnica do sanduíche que o Marco vai explicar. Sabe que com as experiências passadas, a gente aprende também a como não ser. Eu também tive um chefe assim, Cátia, sabe o que ele fez com a minha petição uma vez? Na frente de todo mundo, ele fez assim, ó. Essa petição está péssima. E eu, como nunca tive, né? Eu sempre fui torpe tudo. Eu falei, está péssima, mas salvou a vida do cliente lá naquela hora. Depois eu melhoro isso. Mas eu fiquei, claro, eu fiquei muito chateada. E aí, eu penso como aqui tem bastante gente que colocou. Quando a gente vai fazer o elogio, claro, a construtiva, gente, sempre no particular. Não dá para a gente alinhar dessa forma. E o elogio, ele pode até ser dado em público, desde que quem colocou aqui, não lembro o nome, desde que não diminua os outros. Então, se você tiver algo bom para falar de todos, eu costumo, sabe fazer o quê nos feedbacks de equipe? Um elogia o outro. Se alguém tem algum reconhecimento para fazer, aí é bem bacana. Porque senão fala, ah, é a preferidinha da Flávia, está elogiando aqui, e esqueceu que eu fiz aquela coisa, porque a gente pode cometer esse erro. E, de repente, lembrar de uma coisa de alguém e esquecer da do outro. Então, tomar cuidado com o elogio em público. Mas a técnica do sanduíche, que é a hora do Big Mac. É a hora do Big Mac. Antes de falar do sanduíche, o sanduíche é fácil, né? Aquele feedback que você coloca, o feedback construtivo ou reforçativo, que ele reforça, reforça o que aquilo está fazendo bem, continua fazendo isso. Legal. O reforçativo é muito importante. Tão importante quanto o construtivo. Tem que ser 50-50. Então, começa com o reforçativo, faz aquele construtivo no meio, e termina com outro reforçativo. É o feedback sanduíche. Agora, Ricardo, explica aqui para a gente o que você entende por um feedback... Você falou, sem revelar, anônimo. Isso, porque, assim, de certa vez, enfim, eu trabalhava determinado em um escritório X. Não era um feedback, uma forma... não era um feedback. Mas, a cada seis meses ou três meses, as pessoas se reuniam, faziam bilhetes e colocavam o nome de... Enfim, ela avaliava as outras pessoas de forma anônima, tanto os pontos positivos quanto os negativos. E a pessoa pegava todos aqueles bilhetes e lia depois. Isso faz bastante tempo, acho que já faz mais de dez anos. Eu achei interessante, de certa forma, porque você começava... Você avaliava o que o outro... o que a outra pessoa estava falando e não tinha... Ela estava... Enfim, era um voto ali anônimo, que era o que realmente ela pensava de mim ou não. Eu acho que não tinha nada... Nada muito... Nada... Escandalismo. É isso. Não, era tudo polido e tal. Enfim, era isso. É que eu não soube me explicar ali, eu não soube me colocar ali. Eu entendi. Por isso que eu estou te dando essa oportunidade. Isso. Legal. Todo mundo entendeu a questão do Ricardo, pessoal? Como é que é essa... O que o Ricardo está exemplificando é o tal do feedback 360. Ou seja, existem ferramentas que as empresas utilizam, as multinacionais. E eu já passei, utilizei, já utilizei tanto no polo passivo quanto no polo ativo. Polo ativo, ou seja, tanto fazendo um comentário sobre alguém, quanto recebendo feedback da minha equipe. E como é que funciona? Você vai lá, você recebe um link e você... Ah, faça... E você responde perguntas sobre aquela pessoa. Ah, o que você acha da pessoa? O que a pessoa pode melhorar? Você dá o feedback para ela de uma forma anônima. E qual é a ideia dessa ferramenta? É que o feedback anônimo possa encorajar a pessoa a ser verdadeira, a dizer o que ela pensa. Qual é o problema dessa estratégia, pessoal? Ela pode... Parece que funciona, parece muito... Eu não acredito mais em ferramenta 360. Eu já não indico ela como... Não utilizo nas minhas consultorias. A Flávia também não. Eu sei disso. E eu acredito que ela não é uma ferramenta muito... Não é mais uma ferramenta... Ela saiu de moda, na verdade. Por quê? Vamos ver se alguém capta o que eu estou pensando ou o que eu estou prestes a falar. Por que a gente dá o problema da ampla defesa, diz a Maria? Também, né? Boa. Boa. Pensar como advogada. Mas, além da ampla defesa, qual é o problema de você dar um feedback velado, assim, velado no sentido do anonimato? Ninguém arrisou? Na sua credibilidade? A credibilidade desse... A credibilidade do Camila. Boa. Começou bem. E aí? Como assim? Eu ia colocar mais ou menos isso daí também. Eu acho que, às vezes, você corre um risco. De você não ter um resultado verdadeiro se você não tiver uma equipe, digamos assim, 100% alinhada com os objetivos da empresa. Como é que você vai estreitar a relação com o seu colaborador se é anônimo? Não tem como. Você está olhando no olho da pessoa e as percepções sensoriais vai ser ali, no olho, no olho. Não vejo outra maneira. Também concordo com a Legenda e concordo com o Zé Roberto. Camila, explica melhor a tua colocação. Eu penso que se a pessoa não se identifica, né? A gente não sabe de onde está vindo aquele feedback. Como que você vai acreditar que é uma pessoa que está ali próximo, acompanhando realmente, que, sabe, te conhece, conhece realmente o seu trabalho? Porque tudo bem que a gente pensar em uma estrutura pequena, está todo mundo muito próximo, mas quando você está em um ambiente maior, vem aquele feedback sem identificação, você não sabe exatamente se é uma pessoa que está ali no dia a dia com você ou se é uma pessoa de outra área, outro... Exato. E você acaba... Não faz a credibilidade daquilo que você está recebendo, você não sabe de quem está vindo, né? Isso, isso. E aí você acaba, talvez, não valorizando, né? E aí a Mariana coloca, se é verdadeiro, por que esconder, né? Tudo isso que vocês estão falando é verdade. É verdade, pessoal. É verdade. São opiniões que eu compartilho e por isso que eu não utilizo e nem... Não faço uso e nem recomendo essa ferramenta mais. Era uma ferramenta que, assim, foi por anos, por décadas, foi utilizada e continua sendo usada, incrivelmente. Apesar de ter amplas evidências que provam a pouca efetividade. Além de tudo isso, quando eu estou lá respondendo... Aliás, quando eu estou lá lendo o feedback, isso aconteceu comigo, eu recebi o feedback. Então, você vai lá, recebe um bonito relatório, aí você olha. Mas você começa a ler as respostas, você já sabe quem respondeu aqui. E outra, a pessoa que, se ela quiser falar alguma coisa mesmo, ela não vai confiar nessa confidencialidade, nesse anonimato, porque ela sabe que, se o cara ler, ele vai saber quem foi que deu esse feedback. Ela não vai... Então, não vai ter essa... Ah, Livócio, então tem que ser o sincericídio? A gente tem que ser, assim, totalmente sincero e aí, ao ponto de, né, sofrer com isso? Não, também não. E aí, pessoal, não tem leitura melhor. Vocês vão devorar esse livro. Eu estou sem ele aqui porque eu emprestei para o meu cunhado. A regra... Escreve aí. A regra é não ter regras. Reed Hastings. A Camila já fez assim... De quem é esse livro mesmo, Camila? Não, eu não sei o outro, mas eu já ouvi o título e já ouvi outras pessoas indicando. Eu não sei quem escreveu. Maravilhoso. Reed Hastings é nada mais, nada menos que o cara que fundou e começou uma das empresas que tem de maior sucesso mundial, um fenômeno, nada mais, nada menos que a Netflix. Alguém tem alguma dúvida sobre o sucesso da Netflix? Vocês conseguem imaginar a Blockbuster ou o 100% vídeo fazendo uma produção de 400 milhões de dólares? Também não. Ou uma série, ou um, sei lá. Então, eu também não. Por isso que... E esses caras da Netflix, bem lembrado, né, Flávia? Escreve aí na biblioteca. Regra é não ter regras. Ele demonstra, e ele faz essa crítica também, e assim, quando eu li ele falando sobre o Feedback 360, eu falei, esse cara acertou, é iluminador. Então, gente, leia. Gente, assim, dica do fim de semana. Marque show esse fim de semana para você ler esse livro. A regra é não ter regras. E aí, depois vai ter outra bibliografia, outro fantástico. Leitura obrigatória para o líder, entendeu? Vou tirar isso aqui, que outro dia eu tirei um livro aqui, aí tirou, aí tinha uma coisa... Caiu tudo na cabeça dele, gente. Lembra aquele escândalo que foi? Foi um escândalo mesmo. Segui, Liga a luz para você. Livro, esse livro é ótimo. Simon Sinek, esse cara é uma fera. Esse livro, você vê que eu não, eu não li só ele, eu estudei ele aqui, as marquinhas. Líderes se servem primeiro, não é? Não, como que é? Líderes se servem por último. Por último. Líderes se servem por último, Simon Sinek. Veja os podcasts e os vídeos no YouTube. Vai lá, coloca lá, Liderança Simon Sinek. Simon Sinek, esse cara aqui. Coloca no YouTube, veja os vídeos dele. Se você gostar, compra o livro, você vai a macro, ou baixa ele em PDF, deve ter uma versão gratuita. E é importante, Marcos, sem querer te cortar, já te cortando, às vezes as pessoas que não têm a cultura ainda na empresa do feedback, pode ficar um pouco assustada. Como é que eu começo? Vou começar do nada? Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos ter uma reunião de feedback, né? Então, essa comunicação, vamos começar uma cultura diferente, ela é importante. Colocar na bolha, existem técnicas, sim, para feedback, não é? Viu? Posso te dar feedback? Nossa, a sua blusa está horrorosa hoje. Não é assim. Então, tem coisas. Agora, ter o cuidado de acolhimento, ter o objetivo. O Edola falou muito bem, precisa ter um objetivo, o feedback. Para que ele vai servir? Então, isso tudo é acolhe, você aponta, você alinha, você confia. Então, existe toda uma cultura. Mas, comece, comece de algum lugar. E essa cultura do feedback faz com que as conversas paralelas diminuam numa frequência importantíssima. acaba a conversa de corredor, gente. Acaba a conversa de corredor, porque as pessoas vão começar a fazer isso entre elas. É uma delícia. Tá? Elas vão começar a entender que funciona. Então, o que eu tenho para te dizer, eu te digo. Porque senão, você fica com o inimigo e mora ao lado. Você trabalha do lado do cara que põe lá na cestinha do 360 lá, que você, sei lá, que você tem bafo, você nem sabe. Então, custa ele falar alguma coisa para você? tudo isso. E uma coisa que me ajudou muito no começo, porque eu sou de caras e bocas, vocês já sabem. Então, a pessoa falava uma coisa para mim, o que me ajudou muito a não ter uma conduta autoritária, ser mais acolhedora e tudo mais? Ajustar o alinhamento das condutas com os manuais de procedimentos. Então, como é que eu converso, né, Mari? Onde foi que nós não observamos um manual de procedimento? Nessa questão pontual aqui, que nós vamos falar de manual na aula que vem. Então, isso me ajuda muito a tratar o fato e não a pessoa. A gente trata o comportamento aonde foi que a gente não e sempre a gente, tá? Porque eu sou líder, eu estou junto. Então, isso me ajudou muito, se é que eu posso dar uma dica para ter esse primeiro aproximação ali na linha de Fubeck. vamos nos ater aos fatos, comunicação não violenta, né? Quais são as suas necessidades objetivas, né? Não misturar sentimentos. Gente, nós chegamos às nove horas, termina aqui ou tem mais tempo? Termina aqui, né? E aí a gente vai ter outro encontro. Luiz está dizendo que acabou. Estou com duas crianças sozinhas, que o meu marido foi num evento aí em Campinas, está no Bem Bom no Coco Bambu. E Luiz está dizendo que terminou a minha hora. Terminou a minha hora e a nossa também. Enquanto isso, pessoal, dá o teu feedback aqui no chat, escreve o que você acha, escreve não só o teu feedback reforçativo, né? Para a gente, reforçando aquilo que a gente está fazendo de bom, mas também o teu corretivo. Dê o seu feedback aqui para a gente, que ele enriquece, é o nosso presente, né, Flávia? Você falou que vai ser um presente. Então, dá esse presente para a gente. Como estou dirigindo. Enxergue uma placa atrás de mim, 0800. Como estou dirigindo. Porque é só assim que a gente melhora. Isso aí. Agradecer vocês, Marco. Agradecer essa generosidade. Porque essa aula, gente, o Marco, ele dá essa aula com o pé nas costas de tanta vivência que ele tem nesse mundo. E a generosidade do Marco para eu dar meus pitacos, vocês não têm alcance. Eu tenho que agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês e taqueando sem parar. Obrigada. Eu que agradeço. Você, Flávia, por aqui estar atuando e contribuindo demais com o teu conhecimento. Me ajudando também. A minha garganta aqui já está ficando velha. Já estou precisando falar menos e ajudar mais as pessoas. Enquanto isso, estou vendo aqui excelente. Ah, que maravilha. Adoro ouvir o feedback de vocês e também saber onde nós podemos melhorar. Enquanto isso, pessoal, não se esqueçam. Trabalhem, analisem com bastante atenção a possibilidade de você fazer uma mentoria. Pode ser a Flávia, pode ser o Livotti, pode ser qualquer um que você, qualquer mentor que você conheça, que seja o vizinho do prédio, o coach, o coach, aquele cara que deu certo o coach. Gente, é importantíssimo. Tenha alguém para te auxiliar, para te dar essa terceira visão, esse terceiro olho. se eu tivesse, gente, tido um coach, uma pessoa, na minha, na tua idade, que a maioria aqui, há poucas exceções, a maioria aqui vocês são bem jovens. Se eu tivesse tido na tua idade alguém para me questionar, para me ajudar a fazer um planejamento estratégico de longo prazo, eu estaria hoje certamente voando em voos muito mais altos. E tudo bem, a gente entende isso e faz tempo, o Ricardo já escreveu aqui, já decidiu, o Ricardo é aquele que já decidiu, a decisão é importante, então o Ricardo já decidiu, vou fazer mentoria e ele faz tempo que eu estou querendo um mentor. Tira isso da gaveta, gente, bota para acontecer. Quer conversar com a gente? O número a gente colocou, a gente colocou, até o celular meu e da Flávia, viu Flávia, tomei a liberdade de colocar o celular aqui. Não manda piada contra o Corinthians, hein gente, por favor. Não manda piada contra o Corinthians. Podia colocar de novo, Marco, por gentileza? Posso sim, posso sim. Aqui eu vou colocar o meu dezenove. Coloca o teu, 855-22-233 é o código 19. Então, estou aqui super à disposição para vocês, para te indicar, para tudo que você precisar. Olha lá, a Kátia está dizendo que a gente é dupla dinâmica. Dupla dinâmica. O Gabriel Batman e o Elson Rob. Olha lá. Tudo bem. Eu queria ser uma mulher maravilha, mas está tudo bem. É dupla dinâmica, falou, está falado. Então, mulher maravilha. É isso aí. Gente, só agradecer a vocês e é o que o Marco falou. Estamos à disposição. Nossa função realmente é passar para frente as informações, trocar experiências, porque aquilo que vocês vivem pode ser que seja um desafio para a gente também, na solução, por que não? E vamos juntos, sempre. Isso aí. Teremos as mesmas coisas. Um abraço enorme para vocês. Vamos dar um abraço de verdade, então? Então, vamos lá. Vamos fazer. Vamos lá. Nosso abração de verdade estica para cá, estica para lá e dois apertão para cá, dois apertão para lá. Vamos fazer a nossa ginástica laboral. Um abraço para você. Esse é o nosso abração de longe, nosso abraço virtual. Quando é que a gente se vê de novo, Flávio? Quando é que é o nosso... Terça-feira, dia... Lá, 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 às 19 horas. Próxima terça, dia... Deixa eu ver que dia que é. Deixa eu ver. Terça-feira, 13 de setembro. Dia 13. É. Dia 13, sete horas, nesse mesmo Bate Canal. E se precisarem de alguma coisa nesse meio tempo, aproveitem, porque nós estamos aqui para isso. A aula que vem também é apaixonante. Procedimentos internos, atendimento a cliente, show de bola. Show de bola. Delícia. Legal demais, gente. Ó, um abraço enorme. Se cuidem. E se puderem, cuidem de alguém também. É isso. Combinado? Tá bom. Um beijo. Tchau, tchau. Um selva. Tchau. Foi um prazer. Um abraço de Santa Catarina. Tchau, tchau. Ah, que delícia! A Edla mora na Bahia, tem trabalho em São Paulo. Tem de tudo aqui, gente. E cidade de Santa Catarina? Araquarei. Olha que beleza. É próximo a Joinville. Que delícia. 40 quilômetros. Meu sonho era morar aí. Mas eu trabalhei 20 anos na Peixoto Gomes, de um criminalista. Então, estou só conhecendo vocês. Depois eu vou dar meu espetáculo também. Ah, que delícia. Vai ser ótimo. Ok. Maravilha. Até. Abraço, gente. Obrigada, Marica. Tudo de bom. Tchau, Mar. Obrigada. Tchau, licença. Boa noite. Tchau, licença. Tchau, licença. Tchau, licença. Tchau, licença.